Não, amor, chamaram todos para tentar bater bois. Aqui é Tribolo, vem com galhos. Imperial e Solid, Solid Imperial, a Imperial vem de Felpera, Jacaré, Vini, Decente e ele na oizão. E a Team Solid vem de GBB, BNC, CSOLCM e ele churepa. Imperial aí de TR, né? Bomba já está plantada. Obrigado pelos 16 meses. Uma boa tarde, viu? Uma boa tarde. Estamos aí, Solid Imperial, campeonato aí, né? De 50 mil dólares a premiação. Salve. Salve. Um campeonato aí, 50 mil dólares, premiação, campeonato é interessante. Esse é o grupo C, A, I, C, S, O, dá tudo na mão dele, chureba. Está com 100 de HP, assim como Henrique e Felpera. E vai guardar um salve. Salve, Gal, Gal, acompanho você há muito tempo, mas finalmente sobrou dinheiro para ser sub-TMJ. Salve, Raiporã do Oeste, SC. Raiporã do Oeste, estamos juntos. Muito obrigado, viu? Espero que sobre dinheiro aí para você fazer um monte de coisa, velho. Salve, Gal, linda, o 2X. Salve. Salve. Tamo junto, Gal. Tamo junto. Tamo junto. Estamos juntos 1 a 0, né? Ainda comecinho. Gal, boa tarde. Oi, boa tarde. Manda um salve para meu amigo Rafa Bloch de Sergipe. Ontem foi aniversário dele. Oh, Rafa Bloch aí de Sergipe. Feliz aniversário atrasado, né? Feliz aniversário atrasado aí. Tudo de bom, velho. Tudo de bom aí para você que tenha sido aí, né? Um dia maravilhoso. Bom, tá? Felpera e Naoizão consegue aí. Chegou decente também. Tudo na mão do Shureba de novo, né? Tudo na mão do Shureba aí de novo, velho. Bom, a bomba foi plantada. Quatro? Cinco. Vinte e sete meses, Gal. Muito obrigado. Te amo e obrigada por tudo. Tamo junto. Menor que três. Menor que seis. Nasceu. Gal, manda um abraço para a Megera Amanda do Gama DF. Megera Amanda do Gama aí, Distrito Federal também começou, né? Salves para a Megera, né? Para poder aí nesse... Salve, Gal. Nessa terça-feira, né? De carnaval. Uma e quatro dizimadora. Me dá de presente. Passo te enviar a proposta de troca. F. Mais um mês aqui. Tamo junto. Um salve. Ah, sim, velho. Tá aí já. Só mandar a proposta aí e acabou, né? 2x0. As apostas estão abertas. Quem quiser aí, ainda dá para apostar, né? Amanhã acaba essa data. É, então carnaval, né, velho? Vamos ver. Mas amanhã ainda é quarta-feira de cinzas, né? Amanhã ainda um dia tranquilo, né? Salve, Gal. Salve. Amo. Manda um salve para a... Cris. Um salve para a Cris. Salve. Salve. Bora. Imperial aí, né? E Team Solid. Esse Fuscão, né? Esse Fuscão aí, velho. Time... Quando era o Fuscão, o pessoal curtia muito, velho. Né? Salve, Gal. Salve. Muitos meses aqui. Obrigado por todos os jogos ruins e ótimas lições de vida. TMJ. Tamo junto. Te amo. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Salve, Gal. Manda um salve para a Mejera Ionara, que já está par. Mejera Ionara. É, F. É, mal... Pô, mal deu tempo aí, né? Feriado, carnaval. Uma loucura, velho. Achou que estava tranquila, estava nada, velho. Boa tarde, Gal. Mais um mês com essa família. Te amo. Te amo. Tamo junto, viu? Muito obrigado. E aí, ó. LCM, BNC. Era entradinha ali, um fake. Segurou, foi tudo. Espí... É, Espírito. Meu Deus do céu, velho. A turia vai chegar na semi do 1 major. Vê o Brasil aí, Imperial, perdendo para o TS, já pensa que é Team Espírito, né? Meu Deus, velho. Solid. Team Solid. 1, Imperial 2, né? Cadê o Donk? Quem está sonhando com o Donk aí, né? Quem está sonhando com o Donk aí, velho? Aí. Traumatizou, né? Chureba maior que Donk, velho. Pelo menos no Nick, né? Olá. Pelo menos no Nick, velho. Imperial 2, Team Solid. Eu vou falar Spirit... Se bobear, eu falaria Spirit mais vezes, viu? O Salve, o Rosin Gamer, o Gustavo, o Júnior, estamos juntos. O Igor, Lely Nietzsche, estamos juntos. Salve, Gal. Salve. Um abraço para as mejeiras, Letícia de São Bernardo e Laís do Guarujá. Estamos juntos. Letícia de São Bernardo e Laís do Guarujá. E estamos juntos. Melhorando, né? Vai Corinthians. Melhorando, velho. Vou fechar as apostas, hein? Já deu para os senhores apostarem. 2x1. Apostas encerradas. Quem está com saudade de um CCC, né? MBR vai jogar hoje. Joga hoje, velho. Falaram que eles estão na Europa, junto o Red... Ixi, velho. É uma boa pergunta, cara. LCM aí. Especialistas do chat aí sabem me dizer. Porque o MBR está inscrito no campeonato, hein? Fala, Gal. 3x2. 35 meses. Obrigado pelos 35 meses. Estamos juntos. Salve para São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. CSO. Vai ter retake aqui, hein? Salve, São Bernardo. Vai ter retake. Boa tarde, cabeça grávida. Boa tarde. 42 meses aqui. Seguidos em busca da era brasileira no CS novamente. Te amo. Não vão jogar nem Dallas. Partida remarcada. Ah. CSO. Cara, o retakezinho foi dado. Ó. Meu Deus. Os 2x3. Bomba plantada. E aí, rapaziada? Mas sem kit. Sem kit. 3.600 na conta. Salve, Gal. Como é bom, CS. Não é velho. Como é bom. Eu não... Eu não... Essa semana morreu o recordista mundial das maçãs. F. 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 Cara, eu não sei o que é mais da hora, tá ligado? Voltar pra assistir um CS. E aí, o Brasil tá num 3x2 bomba plantada. E aí, o Brasil ganha e perde esse 3x2 bomba plantada. Os dois sobram ali, né? E ficam vivos. Ou o que é melhor é você sobrar esse 2x3 bomba plantada e matar os três e não ter o kit com 3 mil no bolso, né, velho? O que é melhor, velho? É, o Brasil é bom demais, né, velho? Salve, Gal. Salve. Tudo de bom. Tamo junto. Um ficou na janela, outro... Cara, ó, são coisas, rapaziada, que eu falo assim, né? Ontem assisti Os Donos da Bala também. Hoje, não tinha assistido um pedaço, mas hoje tava fazendo arrumando as coisas aqui no PC, assistir a reprise lá no Tigrão e tudo mais. E, velho, muito se fala, ah, do que a gente fala e tudo, cara, é... Eu não tenho a menor dúvida, velho. Ah, nossas transmissões, elas têm um teor humorístico, né? Nesses últimos todos os anos aí, desde que a gente transmite, né? Um tom mais leve, mais humorístico. 3x2 não é uma fonte de conhecimento, né? Calma, aqui tem o Shureba aqui na base, o CSO. Mesma situação, hein? 3x2, boa plantada. Agora o Shureba tem o kit, o CSO tem a AK e aí eles vão guardar, né? Já ganharam um 2x3 no round passado? Tão sentindo... Ganharam não, né? Ganharam 2x3, mas não devem usar a bomba. E aí, velho, é mó barato, porque tem toda essa história, né? O jogar certo, o jogar errado, fazer isso, fazer aquilo, 4 demos e por aí vai. Mas assim, velho, no fringir dos ovos, velho, você tem dinheiro e você não compra kit porque você acha que não precisa. E você perde um round por isso, tá ligado? E tá tudo bem. O que uma coisa tem a ver com a outra, Gal? É que nada do que é falado aqui é levado a sério, velho. Porque se fosse levado a sério, a gente não veria isso, né? Às vezes o cara esqueceu de comprar. Cara, é verdade, velho. Mas é aquilo também, velho. Pô, é um... Você espera... Sei lá, velho. Sua megera peça pra você ir no mercado? Salve, Gal. Salve. 25 meses. Manda salve pra Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Ponta Porã. Tamo junto, Mato Grosso do Sul. Você espera que sua megera fala assim, ah, pô, seu vagabundo. Você vai lá no mercado, você vai comprar isso aqui, né? Você pode esquecer uma coisa. Cara, você vai sofrer as consequências, mas tá tudo bem, né? Você tá contando uma história e, velho, sei lá, às vezes você pode esquecer um detalhe da história. Não vai ficar tão boa, tá tudo bem. Agora, imagina você tá numa mesa de cirurgia e o médico esquece alguma coisa? Eu não sei se tá tudo bem. Já pensou? Você tá pilotando um carro e você esquece alguma coisa? Eu não sei se tá tudo bem, tá ligado? Então, quando você tá... Onde eu quero chegar com isso? E, velho, quando você está falando de fazer coisas profissionais, esquecer algo pode ser complicado, velho. Não é isso? Esquecer algo pode ser... Salve! Recomenda um mouse e um teclado A de 400 cada. Nossa, até 400... Toma, marreco! Até gol, 400 cada dá pra comprar, hein? Eu vou pensar aqui, peraí. GBB, te amo, tamo junto. É apenas o decente. E aí, olha o round, roundzão aqui da Team Solid. Ninguém ainda chegou ali. Já chegou, mas ninguém clicou. Chegou, ninguém clicou e ninguém tem kit. Ninguém tem pressa. Ninguém clicou. Agora a bomba tá sendo defusada. Decente pegou a kill. Só que ele tá... Ele deu a volta, mas ele não plantou pra ir. Ué. Salvar a Divinópolis e... Tá aí, tá aí. Ainda matou os... Decente! Divinópolis, Minas Gerais, 4x2. Uma loucura. Ele matou os dois, mas não deu tempo ali, né? Já tinha ido ali no... Te amo! Já tinha ido no defuse. E é isso, velho. Imperial, 4 de TR. Solid aí, 2 de CT. Team Solid apresentando aí um CS agradável, né? Nossa, power, velho. Cara, peço... Peço perdão, velho. Peço perdão aí. Pelo vacilo. Falei que viria. Mas era... Acabei não vindo, velho. Era coisas aí pra organizar. Brasil fora da Olimpíada de futebol, né? F total. Todo drama, velho. Todo drama. Drama. Salve. Salve. Manda um abraço pra Conchal SP. Conchal? LCM. Pô, o pessoal da Solid atirando bem, hein? Pessoal da Solid atirando bem. E olha aqui, né? Ontem, quem assistiu aos donos da bala aí? Ontem, os donos da bala teve mudanças aí. Imperial top 1, MIBR top 2, Fúria top 3 do ranking da comunidade aí do Brasil, velho. E a Team Solid nem está no top 10, né? Então, a Imperial aí, segundo o ranking da comunidade dos donos da bala, melhor time do Brasil tem a responsabilidade aqui, né? Tamo junto. Amanhã... Amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado. Mas a partir das... Dois anos, né? Sete e meia da manhã. 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 Sete e meia da manhã, teremos RMR fez em campo já. Oito da manhã fez em campo. RMR da Europa. Quem vai pro Major, né? Aí, o elefantino nasceu. É, fi. Fez e nove pandas. VP e sal. Os Tugas aí, ó. Amanhã VP e sal. Oito da manhã. Nave, COI. G2 em Tudebrite. Ixi, vai ser só jogo bom, velho. Amanhã vai ser uma loucura, velho. Agora... Esses jogos do MIBR, então, vão ser remarcados. É isso? Tem certeza absoluta? Vocês têm a certeza aí? O MIBR tá na Europa. Vai ser, né? Salve, Gal. Salve. Manda um abraço pro time de Angra dos Reis, RJ, PMJ. Time de Angra dos Reis, tamo junto. Esse campeonato aqui, qual campeonato é esse daqui? Esse campeonato é o RES Regional Cities. Ele é um campeonato aqui da América Latina. DM. Ah, tem na Gamers Club, pô. Vini. É... A gente tem 50 mil dólares de premiação. Pô, mas vocês deram uma ideia boa, hein? Eu vou ver. Calma. BNC. BNC? Boneco. BNC era o BNC que te bota. Ou não? Eu tô viajando. Era outro BNC. Será que é o BNC do... do Timaceta? Ele mesmo? Bonequeiro? É verdade, é verdade. Manda um Galve pra minha megera Clau-Clau. Clau-Clau, um salve a megera Clau-Clau. Caramba, bonequeiro, velho. Mano, eu fico às vezes com a impressão que a gente perdeu o melhor time que o Brasil já teve nos últimos anos. Timaceta, né? Olha, vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Olha, serolzinho que te bota, bonequeiro. Nossa, velho. Eu paguei, eu paguei, eu paguei eles. O Zé Balão, tamo junto. Paguei o serolzinho que te bota, paguei o bonequeiro, paguei todo mundo, velho. Paguei todo mundo. Trinta e oito meses nessa jossa. Tamo junto. Qualidade da stream tá estranha? Dá um F5 aí. Se tivesse estranho pra muita gente, esse chat aí já ia tá uma loucura. Uma loucura. Esse chat não se aguenta, velho. Conheço. Nenhuma coisinha de estranho já vira um pega-pega. Agora que falou tá estranho? Impossível, velho. Impossível. 4x4, velho. O time aí, né? Team Solid foi paquerando. O que faria? Tamo junto. Manda salve pra palhoça. Palhoça, tamo junto. Tem que solta a cabeça de nós todos. Tamo junto, muito obrigado, viu? Um salve aí, palhoça. LCM. Cara, tá pontuando e pontuando, hein? 20 meses já. Acho que temos um relacionamento sério. Quero união estável. Não. Cara, eu tô vendo aqui. A live está normal, velho. Valorou. Gal, sua câmera está estranha. Você está mais bonito. Cara, a câmera eu já tinha avisado. A câmera eu já tinha falado aí que... Que tava... Né? A câmera a gente deu um grau aí. Gal? Gal. Gal. Tem jacaré. E aí? Finalizado. Chureba. Passa frente aí a solid 5, imperial 4. Tamo junto. 18 meses. Obrigado. Manda um salve para o Klauman, rei do Power BI. Feliz aniversário. Klauman, rei do Power BI aí. Um salve, viu? Ah, não vou nem encanar que eu sei que tá tudo certo, velho. Começar esse drama aí. A câmera tá bonita. Tá tudo certinho. Obrigado pelos 31 meses. Tamo junto. Teve gente que falou que ia ser esse banco da imperial, velho. A partida aí está pausada. As apostas também. 87%, né? Qual o único clube brasileiro campeão de tudo? Ah, velho. Corinthians, né? Corinthians. Salve, Gal. Salve. Noeção e jacaré? E responde uma coisa. Se um ladrão roubar pra comprar droga, porque a gente não anda com a droga pra quando ela vir nós roubar a gente da droga em vez de nosso benço. Manda um salve pra Gabriela de Imaral RS. Gabriela de Imaral. É, fica aí a dúvida, né? Vai sonhar aqui, né? O LCM tá de AW, o CSO tá de M4. Já ganharam alguns, né? Rounds assim. Obrigado. Ai, aqui, azedou. Que cambalhota, cara. Eu tenho um saci de patinete mais rápido que o BT. Nossa. Cortado? Nawayzão? Com o que é isso? Nove de HP? Nove de HP? Não. Caramba, cara. Obrigado pelos 21 meses. Salve, Gal, Gal. Salve. Terroristas ganham. Salve, Gal. Salve. Manda um abraço para minha noiva Camila e fala para ela não ter ciúmes de você. F. Salve, Camila. Tamo junto. Não precisa ter ciúmes. Salve, Gal. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que é. Com seus ensinamentos, eu finalmente evolui na vida. Abri cinco biqueiras e estou vendendo muita droga. Você é um exemplo de rei do pó. Se ficou bolado, me deve uma mamada. Faz uma aliançandinha. Tá banido, cara. Cinco a cinco. Chureba tá aqui olhando o palácio. 4x3, Vini ali, sete de HP. Momento bom aí da Solid. Começou, né, tomando uma pressão. Começou tomando 4x1. De repente, né, chegou a virar o jogo. Agora 5x5. Tá bem no round. Jacaré devolve ali o Chureba. Consegue também devolver o decente ali. 2x2, CSO e LCM. Pei, LCM. Aqui é da fábrica de bonés gigantes. Depois de 20 meses, seu boné de Red Bull com dois touros vermelhos empalhados em tamanho real ficou pronto. Olha, LCM. 12 barra 5, hein? 12 barra 5, cara. LCM, velho. Manda salve pra Amandão e os horríveis do nosso lobby. Mandão e os horríveis aí do lobby de vocês aí. Um salve. Olha. É, velho. Não, ninguém viu o cara errando os tiros. Eu vi o cara errando os tiros, mas é. Tamo aí. Terça-feira de carnaval, velho. Não é free. Terça-feira de carnaval. Não dá pra errar nadinha, velho. Nadinha, nadinha. Terça-feira de carnaval não é free, velho. Ó. LCM. Seguinho. O cameraman não acreditou, mas ele pegou aqui o seco, velho. Atirou ali, meio tardio. Salve pra Moarama também, no Pará. Ó, bomba plantada. Último round do primeiro tempo. Felpera cortou ali a rotação do CSO, que veio lá da B correndo pra fazer aí, né? Chegar por trás na caverna. Pênalti. Olha o retaque do time da Solid, cara. Que isso? Opa. Ele gosta. Ele gosta. Salve a Lagoas. Felpera. Ele gosta. Ai, ai, ai. Nossa, defusou. Defusou, velho. Tudo bem. Dois, já, quatro, de HP. É quem sabe o que você cansou dessa vida de streamer e vai se tornar mais uma contratação da Globo para a apresentação de um programa de igames. É? Não. Vê lá na choquei. Não, não. F. Cara. Gal, você que já jogou muito, tem experiência e tudo mais, já. Não existe um mundo onde Dom quer cheater? Pequê não é normal. Cara. Mano, ó. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá ligado? Oial, 38 meses e bastante tempo. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. É... Há um tempo atrás, um tempo atrás, quando eu falo há um tempo atrás, muito tempo atrás, tá ligado, velho? Porque agora, né, o tempo vai passando muito rápido. Um dos esportes mais... É... Cara, não é um esporte... É popular, né? Um esporte popular. Um esporte que aqui a gente não tem tanta repercussão, assim, quanto tem por lá. Chureba. Calma, calma, calma. Segura aí. Olha. Chureba. Tudo na mão do Felpera? Caramba, solid melhor aqui, hein? Solid melhor, velho. Caramba. Felps. Calma que ainda tem aqui um round. Ele não tem kit. Mas tem tempo. Tá com bastante tempo. Não tem quase bala agora. Acabou as balas. Acabou as balas. Olha lá. Acabou as balas, velho. Pegou a Glock. Meu Deus, ele achou... Que loucura. Caramba, velho. Acabou o NT. Felpera aí, três kills pra ele, velho. Caramba. Tá aí, velho. Tá aí, NT. Mas... Oito a cinco. Oito a cinco, velho. Olha. É... Quer ver? Terroristas ganham. Tinha um... Eu não... Como eu não acompanho tanto, né? Como eu não acompanho tanto, eu não vou saber todos os prêmios, tá ligado? Mas teve uma pessoa que foi campeã mundial, foi e ganhou a Tour da França, Tour da França. Era o atleta, um dos mais conhecidos do planeta. Se perdeu na FIC nada, velho. Ele tinha um instituto que eu comprei a camiseta, a camisa do instituto dele pra ajudar crianças com câncer. E no final de tudo, ele tava totalmente dopado. Ciclismo não é popular aqui, só se for, velho. Mas lá existe um mundo, cara. Bicicleta, um dos veículos aí mais utilizados do planeta. Mano, o ciclista... Lance Armstrong, velho. Pra quem viveu essa época, sabe do que eu tô falando, velho. Ele era uma espécie de super-herói. Ele venceu o câncer, ele era atleta, ele era vitorioso. Ele abriu um instituto pra ajudar crianças com câncer. E ele conseguiu fazer tudo isso cheatando, velho. Ele tinha a pulseira dele que você... Mano, era uma loucura. Então, depois disso, você me pergunta... Gal, existe um mundo que tal jogador está usando alguma coisa? Meu irmão, velho. Eu te respondo. Você acha? Latemix 1337 Giftediero Subito Samir Amundi. O Tour da França é um dos maiores eventos do planeta, velho. Um dos maiores eventos do planeta, Tour da França. Quem sabe, sabe, velho. Esse caso aí foi uma loucura, velho. O ser humano, velho. O ser humano, ele é complicado, velho. O ser humano, ele é complicado, velho. Gal, caminhoneiro da tribo AQ, mandei fazer dois adesivos e vou colocar na carreta. Olha aí, que beleza. Oh, me marca lá, viu? Te amo, menore. Te amo, tamo junto. Olha aí, caminhoneiros aí do chat, tamo junto aí, hein? Olha. Imperial joga depois desse jogo? Tem mais jogo. Tem às 20 horas, velho. Eu ainda não sei quem, né? Qual jogo que a gente vai assistir às 20 horas. São muitos jogos. A gente decide mais próximo das 20 horas, velho. Então, esse negócio aí é complicado, velho. Competição. Todo mundo, né? É inocente. Até que se prove o contrário, velho. Salve, Gal. 18 meses mais cheguei quando tudo era mato. Hoje é agronegócio. Olha aí. Olha aí, olha aí. Spirit 9, Spirit. Meu Deus, velho. Eu não posso ver TS, que eu já falei que eu ia falar pelo menos mais uma vez. Team Solid 9 e Imperial 5, velho. Esses são dois agravantes, né? TS e ainda batendo num time brasileiro que a comunidade acha top 1. Ô, dona Neide, a rainha aí. Neide, um salve. Parabéns, viu? Tamo junto aí, ó. Que beleza. Olha aí. Olha aí. GBB, Bombi B, é da Solid. Estou passando por muitos abalos. Suas mães ajudam a passar por eles. Espero que as coisas melhorem aí, viu? Espero que as coisas melhorem aí, que fique tudo bem, né? 9 vai virar 10. 10 Solid 5 Imperial. 24 meses de companhia. Tamo junto. A dúvida que fica é, por onde anda Henrique Alara? Cara, tá com um velho vampiro, velho. Aparentemente, os dois estavam tendo um caso. Mais uma vez pegando pra indo juntos. Mas deixa em off. Deixa em off aí. Já esses últimos meses tem sido difícil. Acabou o gás semana passada e atrasei o aluguel. Você poderia me dar uma força? Te amo e pra cima deles, Brasil. Vou mandar mensagem no seu sussurro. Bora, Galagu. Bora. 10 a 5, estamos aí, né? Primeiro momento. Primeira MD3 aqui que eu tô trazendo hoje aqui, né? Mas já teve algumas, ele já teve algumas. Salve, Galgal. Salve. Meu amigo Lasanha insiste em baitar. A frase mais dita por ela é golbangar pra vocês. F. Estamos desesperados? F, Lasanha. Dona Cleusa. Que, né? Calma aí, DMC. Manda um salve pra Megera Juliana de Recife. Megera Juliana de Recife? Acho que é isso, né? Calma. Salve, Gal. Salve. Estou complemento doncado. Cara, a gente tá aí, né? Estou completamente, eu acho que você tem esse dever, né? Completamente doncado, né? Salve, gordola. Como foi seu carnaval? Eita. Buneco, hein? Buneco, velho. Meu carnaval tá indo, velho, né? Foi aqui, tranquilo, velho. Até domingo teve catovice. Aí ontem fiquei um pouco mais de boa fazendo as coisas que eu precisava fazer aqui pra amanhã. Salve, Gal. Qual tira brasileiro tem mais chance de ganhar título esse ano? Uau, que esteja jogando bem, né? Esteja jogando bem, definitivamente, velho. É só o Jacaré 3x1? Salve, Gal, Dudu aqui. 31 meses juntinhos. Uma pergunta. Se pedra é rock em inglês, podemos dizer que roqueiro seria pedreiro? Fica aí, né? Fica aí, velho. Jacaré. Vem o Flash. Vai passar 8 segundos. Tem que plantar. É isso que ele faz. Jacaré sabe que tem um tempinho que o plant estava acontecendo. Usou esse tempo pra chegar. E aí, cortado. A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Imperial top 1. Lúcidos. Tá aí, tá aí. Imperial 5. Team Solid 11. A voz do povo é a voz de Deus. Gal, comprei uma casinha e preciso reformar. Tenho uma roupa em cobra branca pra passar. Tá aí. Tá aí. Se você puder me mandar no e-mail, contato. Arroba gauleses.tv, que a isquinha eu só consigo ver por lá mesmo, velho. Aqui é 11 a 5. Manda salve pro Barreiro. BH é Cruzeiro. Barreiro. Salve Cruzeirão Cabuloso. Às vezes é a maldição do top 1 BR, né? Às vezes é a maldição do top 1 BR, velho. 11 Solid 5 Imperial. Quem vê aí, quem tá amando? Não tem um dia de paz, né, velho? Não tem um dia de paz. Mas quem veio assistir um torcedor da Imperial, que veio assistir um joguinho, já tá como? Grandão, né? Torcedor da Solid, que veio assistir um joguinho aqui meio sem, né, despretensioso, já tá como? Grandaço. Salve, Gal Gal. Salve. Eu quero é, Paulo. É, carnaval, velho. Carnaval. 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 11x5 é armado do time da Imperial, mas a vantagem aqui é totalmente aí, né, Team Solid. Muita vantagem aí no primeiro mapa. Primeiro mapa aqui, né, Mirage. Segundo mapa, Vertigo. Esse mapa aqui é pique da Imperial, viu? Ah, com SCS brasileiro. Felps, é, olha aí. Felps, Vertigo é o pique aí da Solid e o último mapa é a Nubis, né? Então, temos aí. Gal, não seria interessante a Flori a investir no Suani, ex-técnico da G2? É um cara que levantou três taças importantes em um ano como técnico e já trabalhou com os BR antes. Poderia trazer uma tática que exige mais de quatro demos? Não acha? Nossa! Meu Deus, Felpera, o que ele fez? Que isso, velho? Penalty! Que loucura! Tiraram todas as armas, velho. Tiraram todas as armas. 11 a 6, que loucura! Cara, pode ter sido um round aí pra dar aquele gás, né? Pra dar aquele gás aí. Estamos juntos. Olha. Galazue nasceu já fez nove meses, Mais três meses e ela nasce de novo. É. É. Oi. Olá. Décimo oitavo round. Gal, tenho vivido um dos piores momentos da minha vida. Se você puder me dar uma força, fico imensamente grato. Cara, eu vou te mandar uma mensagem aqui no... Man. Tem que fortalece um, né? Fortalece dois. Felpera e Naoizão é o round que poderia quebrar aí, né? O time da Imperial, mas pode quebrar também o time da Solid. Gal, um beijo de Stuttgart na Alemanha. Tamo junto. Stuttgart? Stuttgart na Alemanha? Stuttgart, né? Stuttgart. Stuttgart. Descente aí. GBB e Shureba, cara. O round passado. Primeiramente, boa tarde. Olha. Gal, nosso Corinthians com o Portuga e o Coronado vai voar. Olha aí. Gal, obrigado por esse tempo. Todos juntos. Fez um ano que Dona Cleusa não está cá entre nós. Só sua live pra salvar minha mente. Um grande beijo aí. Um salve, Nifeder. Muita força aí, viu? Salve, Galgal. Ela esteja aí, né? Tá bem? Um lugarzinho. Se um desconhecido estiver atrás de você, você corre ou só caminha. Te amo menor que três. Eu te bano mesmo. Eu te bano. Eu te bano. 31 meses na sequência, vendo esse cabeça estrelar. Olha aí. Manda um salve pro bonde dos Bad Cow. O bonde dos Bad Cow aí, um salve. Gal, essa câmera tá God mesmo. Obrigado. Você tá lindão. Obrigado. Salve, cabeça de balão. 27 meses. Jamais sigo desde 2018. Muito obrigado. Na weizão. Na weizão. Cara, o time da Imperial, aquele round do Phelps, pode ter mudado a história total do jogo, né, velho? Caramba, que loucura, velho. Olha aí, Phelpera. 11 a 7, caminhando aqui pro 11 a 8. Eco, né? Só o CSO de Glock. Caramba. Na weizão. 11 a 8. A Imperial chegou, velho. Já tinha gente falando. Ah, no segundo mapa, a Imperial vira. Vai ser 2 a 1 Imperial. Já tinha gente que tava desistindo, velho. Salve, cabeça de pôs. Já tinha gente que tava desistindo. Pulou muito o Carnaval. Gal, brincou no bloquinho? Gal, Gal, cuidado com a polícia. Por quê? Eu tô aqui tranquilo, velho. Arroba Galas, porque você não usa efeito coreano? Efeito coreano. Salve, Gal, 27 TMJ. Muito sucesso. Tamo junto. Muito obrigado. Obrigado dos 27 meses. Salve, Gal, vai dar tudo certo, viu? Melhoras, Gal, melhoras, vai dar tudo certo aí, que você se recupere bem, velho. Mais três de 2018 no time das Mula. Tamo junto. 11 a 8, Imperial 8 e Solid. Team Solid 11. E mais um pistolinho aqui, né? Tem colete ali, capacete, o BNC, tem Eagle, mas tem Glock também. Cara, tá num time... Nossa. Chegou na oizão. Deu gols dois. Que isso, na oizão. Já chegou ali decente. Decente finaliza, duas kills pra ele, duas na oizão. Uma pro jacaré, 11 a 9. A Imperial chegou. Gal, vamos jogar pau, por favor. Ai, cara. Mano, pior é que o jogo é bom, velho. Pior... Pior não, né? O melhor, velho. O melhor que o jogo é bom. Salve, Gal. O jogo é bom, velho. 31 meses aqui. Tamo junto. Obrigado pelos 31 meses. Salve, Gal Gal. Salve. Obrigado por tudo o que você fez por mim e nem sabe, TMJ. Tamo junto. Galve, sal. Salve. Chureba. Chureba. Vini, duas kills pro Vini. Chureba ali também, né? Começou bem. Uma e duas kills pro time da Solid também. 3x3. 3x3. Bomba IB. É da Solid. Olha o boneco aí por trás, hein? Olha o boneco chegando. Ó. Ó. Bonecado. 3x2. Menor que 3. Menor que 6. Menor que 6. Noizão. Chegou ali. Boneco. Boneco? Que beleza, hein, boneco. 3 kills pra ele. 12, Solid. 9, Imperial. A Imperial conseguiu naquele round do Phelps, né? Fazer a magia. Conseguiu ali, né? Achar um ar, né? O Alastro do Lorissal. Abraço de Portugal. O Alastro do Lorissal aí. Um abraço, Portugal. Conseguiu achar alguma coisinha. Mas, Hélio. Olha o time da Solid. Melhor, né? F, Fubaca. Ela não mata mais de 10 pão. Ah, mas se fosse assim, velho. Temos amigos aí que também não mata 10, menos que 10 ali, muito, cara. Gal, existe um mundo que você volte a jogar FIFA. Não. Ver você tiltando era bom demais. Ah, não, cara. Ano de Copa bissexto. Ano de Copa bissexto aí. Cara. Manda um salve pro bar da Luz a esportes eletrônicos. Beltrão é maior que Pato Branco. Olha aí, Bar da Luz a esportes eletrônico. Aí tamo junto. Beltrão aí. Pato Branco. Aqui é GG ou é OT. Time da Imperial precisa. Gal, dá um salve pro Megera Milena. Megera Milena. Um salve aí pro Megera Milena. Felpera. Tia W. Ele quer. Tá resolvendo. Tá tentando resolver de tudo que é jeito. Vai tentando resolver de qualquer jeito aí o time da Imperial e do Felps. Obrigado por os 11 meses. Vini, AW. Dual AW, né? Uma no Jacaré, outra no Vini. E o Felps ainda tinha pego uma kill de AW ali no começo, pediu AW pra picar e depois devolveu. Boa tarde, Gal Gal. Boa tarde. 15 meses. Te amo, Mamo. Te amo. Obrigado. Boa tarde. Obrigado pelos 15 meses. Tamo junto. Vai guardar aqui. Fala, Gal. Dezessete meses aqui TMJ. Tamo junto. Manda um salve pra minha Megera Aline. Quinta-feira é meu aniversário. Olha aí, um salve, Megera Aline. Um grande abraço. E feliz aniversário adiantado. Dá azar, né? Dá azar, velho. Dá azar, mas tá aí, velho. Dá azar, velho. 370 meses aqui, cabeça de elefante. Obrigado. Ah. Entendo esse cabeça de elefante. Salve, Gal. 11 meses. Salve. Mais a mais de dois anos acompanhando melhor, porém, estou triste. Minha placa de vídeo já foi garantia. F. Gal. Quando que vamos ter a opção de dropar o defuse para os companheiros de FB? É, então. É só morrer. É só morrer que você dropa, velho. A opção já tem. 5x4. Time da Imperial aí, né? Dois pontinhos. Ele não para aí, hein? Felpera, velho. Mano, ele trouxe... Esse jogo aqui, se o time da Imperial conseguir vencer essa mirage, olha... Felpera, velho. Que isso, jacaré? Que isso, coisa bonita, hein? Coisa bonita, coisa elegante. Tudo na mão do CSO. CSO? Ele é perigoso. E aí? 12x11. Olha a grana, hein? Tem dinheiro. O Xureba não tem. Mas o restante ali da Solid tem. É GG ou é OT? Um salve para você, Alexandre. Obrigado. De oito meses. Obrigado. Olha. Galmuitos falam de troca de jogador. Técnico, o verdadeiro problema da apura é o mesmo que a seleção. Psicológico, tem muito craque e pouca cabeça. A cari, não quica ninguém, não. Arruma um psicólogo bom. Coloca os meninos para fazer um boxe. Ter fome. Aí. 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 Chegamos, Nhi. É. 12x11. Jacaré deu um pulinho. Jacaré deu um tirinho. Consegue aqui. O boneco devolveu no noizão. É difícil. É difícil trocar tiro com o boneco aí, velho. Dez. 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 Estou chegando do bloquinho. Estou totalmente embriagado. F. F. 47 meses. Decente. 4x3. Muito obrigado pelos 47 meses. Bomba, clicou, mas não dá mais tempo aí. LCM, CSO, Xureba. Lady Gaules, né? Lady Gaules, velho. Mais um menos aqui, Gal, Gal. Tamo junto? Olha, Lady Gaules, velho. Caramba, as mensagens estão muito atrasadas. Manda um salve pra megera Jamine e pede pra ela descer pra buscar a cerveja. Eita, desce você. Poxa. Salve, Jamine. Muito folgado, velho. A Natália Félix aí também. Um salve, Natália Félix. Né? Olha... É uma brincadeira, cara. 13, Solid, Imperial 12. Xureba. 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 Caramba, vocês falaram. Xureba. O Tonk brasileiro, velho. Tá aí. Boa tarde. Boa tarde, Gal, Gal. Boa tarde. Manda um salve para todos os programadores Cobol do chat. Olha, todos os programadores Cobol aí do chat. Um salve, viu? Caramba, Xureba, velho. Menor que 3. Tamo junto? Tamo junto? 33 meses. T.M.J.H. Três meses. Tamo junto? Terroristas ganham. É, cara. Xureba na imp. Xureba na imp, velho. Tá aí. Falou e disse, né? Falou e disse, velho. Salve, Gal. Salve. A espirite joga hoje. Quero ver o nome. Cara, tá jogando a Team Solid, velho. Tá jogando a Team Solid e não tá jogando mal, né? Não está jogando mal, velho. Se tiver tudo bem por você, né? Salve, Gal. Salve. A Beatriz ainda continua sem ser pedida em namoro. A Fúria não está ajudando o TMJ. Tamo junto, é. Falou que ia pedir em namoro quando a Fúria fosse campeã do Major, né? Alguma coisa assim, né? Se J.M.O.B.A.G.F. ter dinheiro... Não quer namorar, velho. Não quer namorar, velho. Não quer namorar, velho. 14 a 12, time da Imperial voltou com tudo, mas esqueceu que precisa ganhar a prorrogação, né? Ir pra prorrogação aí foi de forma heróica, a Imperial pra prorrogação, mas ir só pra prorrogação não basta, né? Tem que ganhar a prorrogação, velho. Salve, Gal, boa tarde. Meu Deus, você é como se fosse minha família... Ô, Neco! Tamo junto, muito obrigado, viu? Que isso, Jacaré não viu? Ué! Meu Deus, pra completar o round, velho. Nossa, pacifista! Meu Deus, velho, é tudo na mão do Felps. Nossa, velho. É a roda, né? É a roda da Solid, velho. Ano passado defendi o meu mistrado e no mesmo mês consegui um emprego. Certo. Isso tudo te assistindo. Olha aí. Você é parte disso. Tamo junto, meu. O mérito todo seu, tamo junto, viu? Muito obrigado, velho. Olha. Caramba, azedou, velho. Azedou tanto o Felps sabe nem o que fazer. Tá nem indo, velho. Tá nem indo. Tá nem indo. Azedou demais. Salve, Gal Gal, tá bom? Que calor é esse, hein? Tava na longe, Beacha, agorinha. Mas já põe em gru de novo. Olha aí. Só no arzinho? Só, só, tamo junto. Muito obrigado, viu? Cara, GG, o OT, a Solid tá aí 15 a 12. São três Map Points, velho. Três Map Points. Salve, Gal. Salve. E um tipo zero preto. Ah. GG ou OT. OT ou GG, velho. Salve, Gal. Salve. Salve. Mais um mês. Obrigado. Mande um alô pro Estúdio Power. Você é guerreiro por controlar tanto égo como maestria. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Um salve aí, Estúdio Power, velho. É nóis. Aonde truncado, 55 segundos. Então quer fazer parte do bonde do sapo cego? É. É. Decente. Boneco devolve. Pode acabar aqui o primeiro mapa, hein? Segundo mapa, Vertigo. Terceiro mapa, Anubis. Dezoito horas, cinco minutos. Boneco. Naoizão devolve. Foram duas kills ali pro boneco. É acessível. Ebray Taporanga na Paraiba. Salve pra ano 97 do Nordeste. O Nordeste aí. Tamo junto. GBB. Nossa. Cortaram o GBB. Bomba vai ser plantada. Treze segundos. Felpera. Tem jogo. É tudo na mão da LCM. Tem jogo. 15 a 13. A Imperial não desiste. Não desiste. Não desiste. Não desiste. Não desiste. Não desiste. O que é isso? Te amo. Te amo. O Felpera já consegue a primeira kill, 22 barra 19 pra ele. Fala, Gal. Fala, Zezé. Tudo bem? Tudo bom. Como está esse top bagre Brasil? Cara, tá lindo, velho. Top bagre Brasil, por quê? Chureba. Fini, duas kills, 4x2. Bomba vai ser plantada? Aí, ó. Imperial, 14. Não desiste, velho. Times que não querem ganhar contra times que não querem perder. No caso aí, a Solid é o time que não quer ganhar e a Imperial é o time que não quer perder, né? Gal, esse Major, vamos ter algum participante especial? Você. Você. Vocês, né? Vocês, velho. Não tá bom? Tá bom, tá bom. Salve, Gal. Salve? 15 a 14. Terroristas ganham. Gal, manda salve pro 1920. Abraço, tamo junto. 1920 aí, um abraço, tamo junto. Golaço aí, em algum lugar aí, ó. Brahim Dias. Minor que 3. Tá aí. Olha. 15 solid, 14 imperial. O jogo não para. Ainda é map point pro time da Solid. Velho, se a Solid perder esse mapa aqui, vai doer, velho. Controlou o mapa. Teve map points no tempo regulamentar. Teve 3 map points na prorrogação. Vai ficar aquele clima lá de quem não faz toma, né? Gal. Salve. 26 meses. Obrigado. Estou esperando o resultado do meu concurso. Olha que beleza. Vai dar tudo certo. Ó lá. Engenheiro da Marina. Tem que respeitar, velho. Da Marinha, né? Marina, não. Tamo junto. Engenheiro da Marinha. Caramba. Vocês têm... O cara teve a coragem de escrever no chat que ele vai fazer Uber de barco, velho. Caramba, velho. Sério mesmo, velho. Não dá, velho. Não dá. Vocês pensam num negócio desse e a mente de vocês é muito poluída, cara. Felpera. É, cara. Não sei. Tá com uma... Não é? Tá com uma carinha de que a Solid vai entregar esse mapa. Eu, você, nós já assistimos muito esse tipo de jogo, né? Direto da... É. Ô, tamo junto. É aquele tipo de jogo do... Que se fosse futebol, né? Aquele quem não faz, toma. E o time... O Team Solid não fez, velho. Eles não fizeram, velho. Isso aí, olha... Você tem Bitcoin? Não tenho, velho. Num momento, não tenho. Teve... Eu vendi o Bitcoin. Eu tô morando no meu Bitcoin, né? Eu vendi os Bitcoin pra comprar esse AP aqui. Então, no final, deu tudo certo, velho, né? TMJ. Tamo junto, velho. Pô... No final, deu tudo certo, velho. Salve, Gal. Salve. Me manda 100 reais para comprar uma pizza para a patroa. Te amo menor que 3. Vocês tão... Hoje vocês tão que tão, né, cara? Caramba, velho. Olha... Eu vou... Eu mando. Mas acabou. Agora acabou. Salve. Vocês vão prostituir aí, né? 31 meses e o Brasil ainda é ruim no CS. O CS2 não ia ser nossa vez de dominar. Ó... É... Mas ainda tá só no começo. S2, pra muitos, ainda nem começou. Falaram que o jogo tá mal feito, velho. Qual apelido que você mais gosta quando está jogando? Zyfood? Barrigan? Danic Queijo? Jubarte? Caça Prato? Cocadinho? Alex Kibbe? Dona Fome? Bolte João ou FNXP? Não, 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 não. Nenhum desses. Não, não são... Não são bons e muito menos não são engraçados, velho. 15 a 15. Boneco já pegou ali kill, né? Já tivemos uma do boneco, já tivemos outra do LCM. Caramba, velho. Quem não faz toma, mas tá... O time, cara, não arreda, né? Tamo junto. Team Solid sempre à frente. Para Imperial, o Major vem esse ano. Olha aí, tá aí também, então, o torcedor da Imperial, aí o torcedor brasileiro empolgado, né, com o time aí. Já vislumbrando um Major que vem esse ano aí com a Imperial. Bacana, velho. Eu não vejo a hora, velho. Não vejo a hora, velho. Não vejo a hora de tirar a camisa aí que o Brasil ganha esse mês. Tô me preparando, inclusive, para tirar essa camisa, viu? Porque eu tô sentindo que esse ano aqui nós vai tirar a camisa. C4 plantada, chureba, GBB, tudo na mão do jacaré. Um X5. Ele ainda achou uma killzinha. Salve. 16 a 15. Tá aí o time Team Solid não para. Não para. Team Solid não para. Gal, obrigado pela companhia. Obrigado por ser meu melhor amigo. Obrigado por estar CMG nesse momento difícil. Nem tirar minha própria vida. Eu, fundo de poço, não há luz, não há toque, nem olhares. Olha. Só queria acabar com tudo isso. Cara, mas tem que procurar, né, velho? Se você procurar aí ajuda, né, de um profissional, né, de procurar um psicólogo, um psiquiatra, você vai começar a encontrar essa luz, velho. Um abraço, boa sorte, um novo trampo, né, sem, né, velho, procurar uma ajuda, um amigo, tem o 188, né, pra você ligar lá, trocar uma ideia. Se não, velho, mas é, o começo, ele é muito duro, velho. Que é você dar esse passo aí de procurar essa ajuda e saber que você precisa de ajuda, velho. Muito obrigado pelos 14 meses. Muito obrigado pelos 14 meses. Salve, Gal, me dá um CS2 Prime de presente. CS2 Prime? Mais um MMM. Tamo junto. O Neko. E aí, tudo na mão do Jacaré de novo, né, que nem no round passado. 20 segundos. 17 a 15. Olha o time aí. Team Solid está gigante de novo, né? De novo, velho. F. F. De novo, velho. 35 meses de Liran, TMJ cabeça de caixa d'água. Tamo junto? BHEQM. Ah, é o galo doido. 17 Team Solid, 15 Imperial. Estamos aí, né? Primeiro mapa, segundo tempo, prorrogação, né? Já estamos aí, segunda prorrogação. Tiveram algumas oportunidades aí o Team Solid. Fala anabolizante na cabeça. Ué. Que anabolizante na cabeça? Boneco. Lu. Boneco. C. H... C. Hum... C. Voľa. Vens o Cónico. Tudo na mão do Felpera, te amamos, tamo junto, viu? Cara... Que loucura. Salve, Gal. Seis meses aqui. Obrigado pelos seis meses. É o Pera. Ele tem que fazer milagre. Com 35 segundos, era 1x5. Levou o primeiro. Ainda tem que levar os outros quatro. Gal, salve. Olha. Já viu o Raven Down? O jogo tem sua cara. Mil x melhor que Tibia. É? Abraço da Bahia. Abraço, Bahia. Tamo junto. Te amo. Tamo junto. X. Salve, Gal. Salve. 28 meses aqui. Tamo junto. Tamo junto. Mas nem tamo junto. Só junto. Junto. Tamo junto. É. De novo, né? Três map points pro time. Aí, Team Solid, velho. Team Solid foi dominante o tempo inteiro, velho. É o Team Solid correndo pra, né, ganhar. E o time da Imperial correndo pra não perder. Salve, Gal. Três oitão. Trinta e oito meses. Trinta e oito meses. Tamo junto. Obrigado pelos trinta e oito meses. Gal, 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 30 meses. O que você acha de um jogador que em 85% das vezes é o primeiro a morrer two time? Atrapalha demais o Timini. Dito isso, o que acha do art? Para... Xureba. Gal, comecei lives faz 20 dias e tu é uma inspiração. Olha aí. Por todos os momentos de aprendizado passado por essa transmissão. Muito obrigado. Tamo junto. Espero que, né, continue firme aí. Esteja curtindo aí fazer as lives. Tamo junto, velho. 4x3. Marília SP em nós. Salve, Marília SP. O Vinão tá com a AUG do comprometimento. Felpera com a AW aqui do comprometimento. Levado. Nossa, 3x2. Hum, boneco. 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 Nossa. Tô bem. 39 meses. Tamo junto, é nóia. G. Tamo junto. 3x. X. X. Boneco. Acabou. Aqui acabou, rapaz. Naoizão. Calma que é o naoizão. Calma. 17 meses já. Sem dormir na mula. Humilhado. Que isso? Que isso, cara? Salve pra clã. Tiro torto. Salve aí, Gal. Salve. Que eu amo, coração. Ai. É fim de papo, rapaziada. Fim de papo. Team Solid 19. Uma hora e vinte de partida. Team Solid 19. Imperial 15. Imperial perdeu aí o mapa da sua escolha e vai ter que agora ganhar dois mapas, velho. Imperial e Team Solid que venceu o primeiro mapa. Aí, pique era da Imperial. A Solid venceu. E agora aqui, pique da Team Solid. Pode vir pra fechar agora, hein? Pode vir pra fechar, velho. Gal, sabe um conteúdo God pra galera old school? Um Radzim. O famoso Ragnarok Online. Escolhe um server que tribo cola a mi peso. Aí. Salve, Gal. Salve. Lembra de mim? Precino aqui. Saudade de poder passar horas aqui. A vida chega e a responsabilidade aumenta. Você sempre fará parte de mim. Muita coisa mudou. Hoje estou casado e no meu apartamento. Nem tudo é alegria. Mas vamos indo. Te amo. Vai dar tudo certo, viu? Tamo junto. Saudades, né? Tá aí, locado. CSO 1 a 0 pra Solid. Caramba, Team Solid aí. Meus amigos. Olha. Muito bem, né? No ano da minha formatura, ano que vem, vou estar consertando aeronaves. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Boa tarde. CSO Filho Espado. Boa tarde. Aqui quem fala é Serjão. Estou fazendo uma réplica de Júpiter em tamanho proporcional ao maior objeto da Terra. De inglesa, permanecer parado o A... Ah. Permanecer parado, cara. Salve, Gal. Salve. Imperial 0, Team Solid aí. 2, né? Já ficou com a galhar do CSO. O pessoal vai saindo de boa. Na Maciota, próximo round armado da Imperial. E a Team Solid aqui será 2-0, velho. 20 horas. Daqui a pouquinho, a gente tem aí também, né? Um outro campeonato aí que a gente vai trazer, velho. ESL Challenger, Sul-Famérica. Seria o caso de pensar no time sem capital. O Quash define o que precisa. Pode parecer lunático, mas precisamos de coisas diferentes para obter resultados diferentes. Tá aí. ESL Challenger League Season 47, América do Sul. 16 times aí. Depois de alguns meses, hoje... Voltei a dar pro Gal. Oh, tamo junto, obrigado. Hoje... Cara, MIBR 9Z. Vai rolar ou não vai rolar? Vai rolar ou não vai rolar? Eu não sei, né? Headcance Imperial, Fluxo e Sharks, Kaze e W7M, Solid, Adal e Amigos. Um salve para a minha megera Sara. Um salve, megera Sara. Na Weissão e Phelps. Sul, acredite, doi muito em mim dizer isso, mas vossa prova dele, pau, tem potencial no jogo. Obrigado. Cara, eu jogo direitinho ali do pau, né? Eu jogo direitinho, cara. A gente tem que pegar uma temporada ali para jogar, velho. Um salve para o Tutu Ricarte. Tutu Ricarte. Um salve. Shurebe LCM matou o Shureba. O LCM matou o Shureba. Floria que não aguenta mais eu ver Sesgal. F. F. A megera aí. Todas as megera que não aguenta mais VCS aí. Já vamos tudo de uma vez, né? O LCM ainda acabou morrendo para o Phelps. Salve para a galera da geologia de todo o Brasil. Geologia aí. O pessoal é da pedra, né? Que gosta de geologia, mexe com o solo, né? Um salve. 23 segundos. Tem a C4. Nossa, ele deu a volta. Nossa, CSO. Olha aí, Caio, Ana e o Joaquim aí. Tamo junto. Muita alegria aí. Ele vai dar uma olhadinha? Olhou e matou. CSO Solid. Mano do céu, hein? Urubá. Um salve, Urubá. Meu amigo, era 1x2 CSO. O round era bom para a Imperial. Salve, Gal Gal. Team Solid jogando muito. Te amo. Te amo. Muito obrigado, viu? Os caras estão jogando bem, velho. É, Team Solid aí. Desde o primeiro mapa, tá sempre com a vantagem, tá sempre ali, né? Direitinho. Gal, Gal, Gal. Correndo atrás. Você é a maior estrela desse Brasil. Consequentemente, a que tem mais massa, dê-se em um ponto do Brasil. PMJ, te amo, G. 3x. X. Uma M4 já conseguiu ali uma kill, né? Na oizão de M4, herói, Felpera ali de MP. Foda-se. O time da Imperial aí tentando alguma coisa. Salve, Gal Gal quase nascendo. Salve, Gal, seis meses. Manda um salve para meu amigo Ian, mais pesado que Bigorna, menor que 3. O Ian Bigorna, um salve decente. Ai! Tudo na mão do LCM. Olha a vida. Finte de HP, o noizão. 36, o decente. Manda salve para a única. que igualava uma maravilhosa Megera Tamires. Megera Tamires, um salve. Olha. Aí, velho. Salve, Gal. Seria a Xureba uma mistura de Dom que sobou com um pouco do Nilo. Abraço. Um abraço. Oi, Gal. Olá. Davi Vital de Teófilo Otônio. Um salve de Embu das Artes, Gal. Embu das Artes, estamos juntos. Conseguindo. Consegue, Felpera. Imperial pode ter, né, começado aí a volta porque é eco do time da Solid. Decente, decente. Sentou o dedo ali. Levou três. E aí, o Vílio finaliza. Três a dois, Imperial de Setembro. Mas vim entregar o praíba. A graça, Gal. Um abraço. Tamo junto aí. Quem tá trabalhando aí no dia de hoje, né? Terça-feira de Carnaval. Só os guerreiros aí trabalhando. Tamo junto. Sou novo aqui. O que é o G3X? A nono voo. Um salve, viu, a nono voo. É um time, velho. Um time aí. Lendário. Criado há muito tempo atrás. O time do povo, né? O povo gosta, velho. O pessoal fica. Volta G3X. Volta G3X. É uma loucura, velho. É o time do povo. Mas acompanhando desde 2017. Tamo junto. Muito obrigado. Olha. É o time do povo. O Nawayzão. Round armado aqui, hein? Chique, chique, Bahia. Um salve, chique, chique. Salve, Gal. Modizaca aqui. Amo você e a tribo. Obrigado por tudo. Muito obrigado, viu? Vai ser um ano incrível pra gente. Menor que 3, Gal. Ah, se Deus quiser. Se Deus quiser. Jacaré. Jacaré gosta de cobrir essa rampa aí, né? Já foram dois que caíram do prédio. O decente tá ali de olho. Menor que 3. Ah, a gente vai descobrir no comecinho, né? Do próximo mês aí. Tamo em fevereiro, né? No comecinho de março aí. Caramba, o Shureba passou a posição do decente ali. Era muito perigosa, né? Não, Visal. Não me pareceu uma boa posição. Eu? Monstro? O que eu fiz? Eles sabem do Vini. LCM consegue. Aqui é tudo na mão do Vini. Team Solid veio preparadíssima. Tem o Jacaré ainda. 1x3 ficou azedo pra ele, né? A economia tá boa, mano. Também não tá nenhum absurdo. Solid 4 Imperial 2. É. Salve, arroba, Gaules. 28 meses aqui contigo. O top 1 do ranking da comunidade. Dos donos da bala. Está tendo problemas, velho. Salve, Gal. Salve. Você e Alete gostariam de ser padrinhos do meu filho Antônio. Nossa, mas nós não conheço o Antônio ainda. Os terroristas ganham. Olha. Precisamos de uma peneira revelando os jogadores. Precisamos da G3X fazendo isso por nós. Te amo, Gal. Tudo é G3X. Tudo é G3X. Tudo é G3X. Aí depois vai revelar. Aí vai falar que revelou mal. Salve, Alexandre. Boa pra chiqueta. É pra culpar o futuro. Olha lá. Cara, me parece que é, né? Me parece que é, velho. Isso aí é um plano pra vocês falarem que o G3X só revela bagre, velho. Pei. LCM. Mouse para cima que agora é 38,58 meses. Oh, muito obrigado, viu? Obrigado pelos 38 meses. Boa tarde, Gal. Boa tarde. Salve, Gal, TMJ. Tamo junto. GBB, olha a roda, hein? Olha a roda, velho. Xureba. Olha a roda. Tudo na mão do Vinão. E, 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 defusado. Meu Deus. Nossa, quatro kills. Eu defuso e do Vinão. Tamo junto, viu? Vinados, né? Popa, Gal. Olha. Um salve pra Yanka que não aguenta mais ouvir sua voz. Yanka, um salve, F. Salve, Gal. Salve. Qual é a sua opinião sobre? É, isso aí, velho. É isso aí. É isso aí. Salve, Gal. Salve. Bora, Bahia. LCM. Aonde aí, né? Round bom da Imperial. Gal, Gal. Tem sido no milagre. Manda um salve para a Megera Jessiquinha. Estamos te assistindo da TV da sala. Te amamos muito, meu irmão. Te amamos muito, meu irmão. Cara, o time da Imperial aí parece que vai sofrendo para trazer round. Porque está realmente sofrendo para trazer alguns rounds, né? Correu atrás ali o primeiro mapa inteiro. Não conseguiu. Na prorrogação, a Solid ganhou. E aqui ainda é jogo muito equilibrado, velho. Galve e salve. Salve. Vamos colocar o Nawayzão na furia. Minor que três. LCM. Salve, Gal. Cracas, a resigência que você ensinou foi promovido no trânsito. Era fogueteiro. Virei a via Ozinho. Ah. Já são três kills aí para a Solid num round aí, né? Armado. E a roda, cara. Obrigado pelos 20 meses. É a roda aí da Solid, velho. Vai girando essa roda aí sem parar, velho. Caramba. Salve, Cabeção. Oito meses te dando, porém três anos te acompanhando. Me manda um salve aí para fazer meu dia mais feliz. Lindo. Um salve aí. Tamo junto. Curitiba é quem? Curitiba é nóis. Salve o Furacão. Salve, Curitiba. É nóis. 5x3 está azedo aqui, né? Para o time da Imperial. Tá cá. Tá 5x3. Né? O CT às vezes é muito bom. O CT às vezes é difícil de segurar. Mapa aqui é pique aí da Solid, né? Solid apresentando um bom Counter Strike, velho. Salve, futuro professor de espanhol aqui. Ô, professor. Presente. Quando coloco a CFG, meu mouse para de funcionar. Alguém me ajuda? Rapaziada, se vocês pegarem a CFG do CSGO e botarem no CS2 e executarem, vai dar merda, velho. Galera do CSGO, Tapejara. Um salve. Eu não, cara, isso não é meme, velho. Tá ligado? Reinstala o jogo. Reinstala o jogo, o que deu ruim, velho. Fiquei noivo sabado. Manda um salve para a Megera Gabriela Martins. Megera Gabriela Martins. Olha aí, parabéns aí, o casal. Aí um salve. É... Velho, esse negócio é sério. Pegou a CFG antiga de CSGO. Executou no CS2, seu mouse vai bugar, vai dar outras coisas erradas. Então, se por acaso você fez isso e está tendo problema, desinstala o jogo, instala de novo, limpa as pastas e não executa a sua CFG. Senão, velho, ele cria uma nova. Ah, nada a ver o uso, cara. Pois é. Acompanhando aqui desde 2019. Tamo junto. Vai dar tudo certo, velho. Espero esbarrar com você algum dia. São Paulo é da hora. São Paulo é da hora. Tamo junto, viu? São Paulo é da hora. Boa sorte aí nessa nova etapa. Por isso que eu falei, se você instalou o CS2 e executou a config do CSGO e está tendo algum problema, entendeu? Parte, estou focando no algum problema. Porque, às vezes, pode ser que você não tivesse o comando. Às vezes, sua CFG do CSGO era lá, puta de uma CFG de bagre, que trocava o seu nick, aqui, tá ligado? Era um bloco de nota, trocava o seu nick e a sua sense. Às vezes, trocava a sense e já dá pra bugar. Então, não dá pra saber. Mas, a grande maioria das pessoas que tinham uma CFG no CSGO grande e com bastante coisa, isso aí, a chance de dar merda também é grande, entendeu? Então, é muito isso, velho. Cada um tem uma CFG de um jeito, velho. Mas, se der problema, é por causa disso. Boa tarde. Boa tarde. Como está? Ratão Tapá? Sou adestrador e adoro os stories da Lett. Olha aí. Olha aí. Os ratões. Manda um abraço pra gente, aqui da equipe Cão Lindo. Abraço. Caramba, cara. Ele ainda meteu um lindo no final, né? CSO, vire e devolve. Cara, acho que a gente começou a streamar ontem, velho. Achou que ele ia morrer, ele não morreu. Já que ele não morreu, ele falou, vou pra cima. Morreu. Team Solid aí, que tá mais pra Team Spirit, né? Team Solid 7 e Imperial 3. A Solid venceu o primeiro mapa, 19 a 15, era o pique, né? Da Imperial. A Solid venceu e aqui tá ganhando de 7 a 3, velho. Está muito bem, velho. Muito bem aí. Gal, 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 se eu doar 10 subs, você doa 100? Gal. Salve, Gal, um salve pra menina megera. Um salve pra você, sua megera. Gal, pelo ano se abseis, seria possível o Brasília ficar fora do Major e da Copa do Mundo. Porque das Olimpiadas já foi de Guguabraços. Cara, olha, da Olimpíada já era, né, velho? O Paranaclube vai botar amassando todo mundo. Olha aí o Paranaclube aí, ó. Salve, Gal, Gal. Bora para a Lords menor que 3. Pô, a Lords jogar o quê? É um CS, um Flipper, um Flipper. O pessoal ainda fala jogar um Flipper? Um Flipperama? Ou só nos computers? Salve, botijão de nós todos. Salve. Como é que o pessoal chama o Flipperama? Hoje ninguém mais vai no Flipperama, né, ou vai? Que nunca falou o quê, velho? Quatro anos de sub, salve pra você, Gal. Um salve. Ó, não vi se ele mandou 10, mas eu já vou mandar 100, porque aí já tá pago, né? 7 a 3. 3 Imperial, 7 Solid. 30 meses, já papai. Obrigado, 30 meses. Jacaré, mas boneco e chureba. Devolve a vontade. Nossa, CSO. Ó, o pessoal da Solid. Não sei o que que tá rolando, mas me corrijam se... Um salve. Salve, 54 meses, gordola. Passei esse mês vendo 128 episódios da G3X Racine no YouTube. Que bom, né? Um jogo divertido. Espero que um dia você volte a jogar. Vamos voltar. Amo, VCS Tribo. Tia, muito obrigado, viu? Ó, Solid 8, Imperial 3. Solid tá melhor, velho. Na bala. Solid tá melhor nas decisões. Solid está melhor nas táticas. Mano, Solid tá melhor, velho. Team Solid aqui hoje, não sei, ontem, amanhã, mas hoje... Salve, Gal. A Solid, velho. Que tal fazer o conteúdo do Redondo pro R&F Américas? Olha. Um dos melhores conteúdos da tribo. Nossa, o Redondo, velho. Caramba, velho. Salve, James Bond. Um salve. Acredito que já havia a intenção de fazer um campeonato da tribo com times profissionais. Olha aí. Depois dessas limitações nas transmissões de certos campeonatos, essa vontade aumentou? O que veremos antes, a G3X ou esses campeonatos. Ah, cara, é muito campeonato, cara. É muito campeonato, cara. Vocês são velho. Parece que a gente tá sem campeonato, não é mesmo? Mas é muito campeonato, cara. É todo dia, velho. Amanhã, amanhã o Brecht me perguntou, faz, faz agora. Ele falou, Gal, amanhã, o primeiro jogo é 8 da manhã. Faze em campo versus 9 bandas, VP e sal. E o último jogo começa por volta das 9 da noite. Você vai fazer todos? Eu vou, velho. Eu vou. Chureba. GBB. É, aqui. Chureba. Imperial na roda, né? Olha. Foi, foi, sim. Eu era, eu era medicina. Quem era a USP? E quem era o estudo também? Muita gente aí pode ser o estudo. Tem o médico. Um ano torcendo pro Brasil parar de entregar com os espaços. Nossa senhora. Olha aí, ó. Teve gente que era o vestibular, o caderno. Teve gente aí, ó. A prova também tá no chat. Olha aí. A cobaia já tá no chat também, a cobaia de lá. Não é médico, não é cientista não, cara. Mano, muita gente burra, velho. Por isso que não dá pra acreditar. Estamos falando de médico, o cara já fala cobaia, velho. Ele acha que... Pô, tá de jaleco branco é tudo cientista, né? Caramba, velho. Olha lá, o paciente já tá aí também. A fuveste. A luz da sala também chegou. Mas tá aí, de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, parabéns. Caneta azul ou preta, né? Agora também. Não sei. É o hipocalucas. Hipoquete. É, deu ruim esse, hein? Salve. Não, olha. Eu tava quase escapando, velho. Salve, cabeça. Salve. Qual campeonato começa amanhã? Mano. Tem, tem, tem. Nossa, que... Mano, melhor aqui, viu? A sólid, caramba. Melhor, velho. Gal, você já pensou em botar sua cão no telão? Pra sua cabeça ficar em tamanho real? Já que você bota cão no banheiro e faz stream do quarto pra poder enquadrar. E botar a câmera no telão pra fazer stream e a cabeça ficar em tamanho real, cara. Amanhã... Gal, Gal, te amo. Te amo. Amanhã tem, na parte da manhã, a partir das oito da manhã, RMR Europas A, né? Que aí tem Face, Sal, VP, Nave, COI, G2, NIP, Eternal Fire. Tem muito time. Falcons e por aí vai, né? Ele vai das oito da manhã até mais ou menos umas dezesseis horas. E dezesseis, dezesseis horas. E aí tem também... Nossa, Felpera, na oizão. Tem também a SL Challenge League América do Sul, com o MIBR, Bestia, 9Z, PEN, Fluxo e toda a galera aí. Então, também tem amanhã aí, né? Então, é isso. Aqui, o time da Imperial vai conseguindo achar um primeiro pontinho de TR. Vai conseguindo... Tá difícil falar que vai respirando, né? Tá respirando meio mal, velho. Mas é o começo. Dez a quatro. O time da Solid aí precisa de mais três pontinhos pra fechar. Dois a zero secou. Tá sem... Mano, é muito campeonato, velho. Mas muito campeonato mesmo. Amanhã é quarta-feira? Amanhã ainda tem o qualificatório, velho. Amanhã tem aquele qualificatório. Amanhã... Sério mesmo, velho. Amanhã, rapaziada. Caralho, que palhaçada. E vocês perguntando agora que você tá sem campeonato pra transmitir uma piada, caralho. Olha... Ó, amanhã tem... É... SL Challenger South America. Tem o RMR amanhã. O RMR da Europa. Amanhã, é dia 14 de fevereiro. Tem o IEM Dallas South America Open Qualifier 1. Que tem o plano e outros times aí que vão jogar. Não sei quais todos os times vão. Meu Deus do céu, velho. Hoje acabou. Acabou o SMD3. Acabou as duas melhor de uma. Eu vou embora. Gal, você gosta de filmes, né? Gosto, gosto. Vou produzir curta-metragens e se ficar assistível, vou te enviar para assistir. Legal. Vai ser algo totalmente independente. Legal. Quero criar um projeto grande com sequências e séries. Legal. Suas conquistas me inspiram. Tamo junto. Abraço. Abraço, vai dar tudo certo. Pode mandar, velho. Vai ficar bom. Pode mandar. 10 a 4. 19 meses. Obrigado por 19 meses. Obrigado. Obrigado. Tamo junto. 3 ponto de interrogação. 3 ponto de interrogação. 3? Na oizão. Ah, agora vai brigar, né? Round aí. A economia não tá boa da sorte. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Eu vou... Eu vou mandar o sussurro. Já fortalecemos uns, né? A bomba foi plantada. Felpera, boneco devolve. 10 meses botando em você. Deus te abençoe. Manda salve pra Betim, Minas Gerais. Salve, Betim, Minas Gerais. Salve, Gal. Lembra de mim? Precino aqui. Faz tempo, né? Saudades. A vida cheia responsa ao médico. HJ, estou casado e com o meu apartamento de ano. 10 a 5. As mensagens estão atrasadas, né? Por isso, se você mandou a mensagem e ainda não chegou, não precisa mandar de novo. Porque vai vir repetida aí, né? Tamo junto. Muito obrigado. Até nós, Precino. Saudades, né? Gal, 5 meses. Obrigado, Gal, 5 meses. Manda salve pra Megera 10 e Freitas. Te amamos. Megera 10 e Freitas. Um salve. Ó, eu vou abrir votação... pra... Salve, Gal, 12 meses. Salve. Décimo sexto round, round, aí tem uma caia e o M4. Consegue aí, Phelps, né? Ele tá vindo de entre, decente. 10 a 5. Decente. Decente. 49, sempre juntos, Gal, Gal. Tamo junto, obrigado, dos 49 meses. O jogo do MIBR de hoje, então, não vai, o que tá marcado na HLTV, não vai acontecer, né? Posso ficar tranquilo em relação a isso, né? Não vai acontecer. Salve, Gal. Salve. Salve, Gal. Ressaca do bloquinho de ontem. Salve, para ponta grossa, no Paraná. Ponta grossa, aí no Paraná, também. Um salve. Um salve. Replayzinho. Salve, Gal. Manda um abraço para os meus amigos e irmãos Terejúlio. LCM, churepa? Nossa. Que isso? Quem só tá tomando na cara aí no Carnaval? Um salve. 5x3. Decente. Ainda tem round. Eles sabem, aí, ó. A gajinha no GBB. GBB tá preocupado. Não tem mais nada pra atacar. Decente. Já consegue a segunda kill. GBB. Cortado. 2x2, né? 2x2. Bombe A. O time da Imperial vai chegando. E aí virou... E aí virou... Wingman. Chureba e CSO versus jacaré e naoenzão. Jacaré. Tudo na mão de chureba. Chureba era da... Da Pen Academy? Tá com o uniforme ali da Pen na foto, né? Chureba... Provavelmente aí é esse Pen Academy, velho. Noai maior que Donk. Olha aí. Naoizão. 5x10. Não tá tendo um dia fácil aqui, velho. Chureba acabou ali, ó. É, faltou ali um pouquinho de vida. 10x7. O jacaré leva a melhor. Olha a Imperial voltando. Não tem grana. Ah, não tem muita grana aí, velho. 24 meses já sofrendo com esse CS brasileiro horroroso. Será que a fúria é a maior bite do ano? Estão jogando sem tática pra mostrar só no Major Gaulestapa Gaulestapa. Terroristas, we... Salve dois meses internado no hospício. Salve. Decente. GBB e BNC. Salve, Gaul. Salve. 3x4. Tem ali, né? CSO 18 de HP. Tem mulher que não depende de homem problema delas. Te amo, Gaul e tribo menor que 3. GBB. É ban ou é meme? Jacaré. Cortado, 11x7. Manda salve pra Praia Grande e Litoral de SP. Praia Grande. Praia Grande e Maior que Santos. Cara, não sei ainda quando que é o 6th Invitational. Eu tô pensando em ir, velho. Eu acho que eu vou. Vai ser aqui no Brasil, não vai? Aquele da Blast. Se é isso que a gente tá falando? Se estamos falando sobre a mesma coisa? Já tá rolando? Caramba, peraí. Rainbow Six. Rainbow Six. Six Invitational. Salve, Gaul. Ah, uau, fi. Você é o gauliezinho que te bota? Uh! Não, que gauliezinho que te bota? Já tá rolando mesmo. Manda salve pra Joaquim Egídio e o bloco da Unidos da Tribo. Joaquim Egídio, tamo junto, viu? O bloco Unidos da Tribo. Dia 13 é hoje. Começa hoje. Vai até o dia 25. Ah, então tá aí. 3 milhões de dólares a Praize Pool, velho. Que beleza, cara. As finais vai ser no ginásio de Ibirapuera, né? Toda a estrutura. Deixa eu ver. Cara, eu vou. Eu só não sei ao certo. Transmitir, mano. Juro pra vocês, velho. Por motivos óbvios. Tá um pouquinho duro eu conseguir transmitir alguma coisa que não seja CS aí esses dias e tal, né? Mas, pô, se der, velho, eu acredito que... Não tem por que não, né? Gal, já falei a tua e tua Pocão. O nome Fúria carrega uma energia ruim. Um torcedor não é furioso por ganhar jogos ou títulos. Um torcedor fica furioso perdendo pra Eko, tomando viradas impossíveis. Não, pô, agora é, agora é o nome. É, agora é o nome. Gratidão. Lúcido, 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 lúcido. Eu ia até... Lúcido. 11 a 7. 11 a 7. Salve, Gal. Obrigado pela companhia, sempre. Obrigado, tamo junto. O Neco tá ali de olho, o time da Imperial com dificuldades. Vai olhando aí, ó, decente, vai abrir esse bom bebê. Salve, Gal. Salve. S2 tá fritando o meu e 5, terceira geração. Nossa. Ai, 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 F. Ó, ó. Lurker plano B. Nossa, acabou. Mas é calma, Lurker plano B, é calma. Valeu, Gal. Valeu? Ele foi ser guloso ali na lurqueada, né? Aí acabou que... Mas ficou aquilo, né? Você vê? Ficou o time da Imperial, ficou sem dizer, né? Se era A, era B, era B ou era A. Acabou que tem um espaço aí nesse bombe A. Ah, tem um tempo. 3x3. Aí, Felpera. Aí. Felpera, hein? É tudo na mão de Shureba, 11 a 8, a Imperial vai chegando. Será que agora que voltamos para a transmissão, Caís, o Brasil vai bem no Major? Já fiz minha parte. Cara, eu não ia antes, né? Não. Cara, a gente teve muitas transmissões raízes que o Brasil não foi mal também, né? O Brasil não foi mal, velho. Fase de grupos. Hoje, dia 1 do Six Invitational. O playoff é que dia? Agora eu fiquei pensativo, velho. O playoff tem que ser... No ginásio, né? Arthur e Agatha, tamo junto. Já tão vendendo os ingressos? Tem que tá vendendo, né? Esse cobiage já tá tudo vendido. Uma grande loucura. Boa noite, Gal. Graças a Deus, passei no estagio na Justiça Federal, agora estudando para condenar os futuros presidentes. Aí, tá aí. 23 a 25 já está tudo esgotado. F. Não, mas eu... Eu acho que eu consigo dar um jeito de... Salve, Gal. Mais vendendo pra você. Te amo. Tamo junto. Tamo junto. Salve pro GG Easy. Olha... GG Easy Team 11 Solid 8 Imperial. Não, mil são na minha mão se leva. Caramba, cara. Campistas do alambrado aí, hein? Lugar é bom? Tem que ver. Gal, se uma pessoa de boa ainda há 7 km por hora e o posto fica a 2 km. PQQ, meu pai tá demorando 5 anos? É, fi. Às vezes não tinha combustível, velho. LCM conseguiu um espeto, né? A espetada, velho. Ah, que tiro maravilhoso. 11 a 8. Deu uma queimada, recuou. CSO, tá cego. Tá cego, mas não tá morto. Posso te botar? Xureba. Não. Naweizão. Naweizão e Vini. Caramba, virou o round aí do time da Imperial, cara. O time da Imperial virou o round. Bomba plantada neste bombe B. 11 a 9. A Imperial chegou, velho. Naweizão salvou ali pro Vini. 3 kills para a Naweizão, velho. Que não tá, né, numa partida aí tão bem, velho. Bom dia, salve pra Gravatal SC. Gravatal, tamo junto. Boa noite, Gal. Boa noite. Que Deus te abençoe sempre. Amém. Salve pra minha família de Roraima. Família de Roraima é um salve que Deus abençoe a todos nós, né? Amém. Um salve pro Bar do Luan. Bar do Luan. Oi, Gaulesinho. Tudo benzinho. Meu amorzinho. Tudo beijinho. Olha. Benzinho. Salve. Salve. Boa tarde, Gal. Boa tarde. Salve pro Cunhado Eduardo Donadel de S.A. O Cunhado Donadel de S.A. Um salve. Salve, Gal. Tudo bom? Bom. Eu também tenho visto muitas teorias. Que é grave as nas justificativas da direção sobre como as decisões são tomadas. Instituições sem transparência têm medo daquilo que o público pensa e preferem se passar como burros. Torcer pra Floria ultimamente tem sido um sacrilégio. Salve pro meu fogudo e pra minha pai. Eu não entendi, mas não vou banir, porque eu acho que eu não entendi porque eu sou burro mesmo, velho. Um salve pro Botafogo. Salve branco maior que Beltrão. Mas, ó, eu sei que o Botafogo não tá bem. A Pen também não tá bem. E aí você tá taxando a fúria. Tem que ver isso daí também, né? Porque eu sei que, velho... Tem que ver isso daí também, velho. Salve, Gal. Salve. Jacaré. Eita, boneco. O Naweizão chegou. Nossa, que isso? O CSO pela madeira, né? Madeirado. Tem o varado e tem o madeirado. Salve, Gal. Manda um salve para Araucá, Santa Catarina. Ó, toma. Essa arma é muito forte, né? Araguaí, Santa Catarina. Glocado. Glocado. Loucura esse jogo. Boa noite. Cara, é muito louco, né? Porque o... Tipo assim, o cara, ele tá preparado pra matar um maluco de AK com a 5-7. Aí chega um cara com a Gloc e mata ele, não é isso? É muito louco pra ele parar pra pensar, né? É o CS, ele é movimentação, velho. Um abraço. Esse lance, AK, esse lance você não puder atirar correndo com a AK é um problema, né? Salve. Ó. Caramba. Ah, que beleza. Beleza. Foi ligeiro aqui o decente. 11 a 10 chegou. A Imperial chegou, velho. Caramba. Ô, mas que confronto equilibrado aqui, né? Caramba. Primeiro mapa, 19 solid, 15 Imperial. Segundo mapa, 11 a 10. Monstro Gordini. Os dois times aí é o que eu falei. Não sei ontem, não sei do amanhã, que só a Deus pertence. O ontem já tá no museu, mas o hoje, hoje os dois times estão muito equilibrados, velho. Salve, Gal. Coloca uns subs na lojinha. Tá. GBB. GBB. Vantagem aí da Team Solid. Precisa de um pontinho, né? Um pontinho pra garantir. Obrigado pelos 34 meses. Um pontinho pra garantir a prorrogação. E ficar um pouco mais de boa, né? Te amo. Te amo. Um pouquinho mais de boa. Nossa, já foi o de boa. Já foi ali totalmente ali o de boa. Chegou o chureba. Vai o chureba também, ó. 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 Já foi o chureba. Chegou, já foi ali. O decente levou o boneco. GBB conseguiu. Já foi o GBB. Tudo na mão do LC. Também é 11 e 11 e 11, tudo igual. Olha. Manda salve pra Megera Mari. Tamo junto menor que três. Megera Mari. Um salve. Cara, você vê... Eu assisto tanto. Nós assistimos tanto, SESC. Que só do jeito que o cara abre... Um salve pra Megera Sabrina de Limeira. Sabrina de Limeira também. Um abraço. Dá pra ver que o cara vai ripar só do jeito que ele abre, velho. Tem essa... Não tem, velho? O abre... Não é abre fofo, né? Não tem 18 meses aqui de Colômbia. Não, vou olhar pra trás. Se olhar, mamou... Salve pra Toledo, Paraná. Toledo, Paraná. Galve. É, não é nem uma abertura fofa, velho. É como você sente que o cara, ele foi pro meio da rua, tá ligado? E que ali... E que ele tá no meio da rua e que ele vai se atropelado, saca? É uma sensação como se ele tivesse ido pra um lugar que ele não deveria estar, velho. É um desconforto até, né, velho? Parece que o cara, ele foi pro meio da rua na hora errada. Tem horário, né? Pra você atravessar. Tem hora certa, velho. 11 a 11. Boa tarde, Galve. A Imperial chegou. Como você é esta? Eu tô bem. Dois anos já com o brabo da tropa. Olha aí. Tamo junto, viu? É... Time da Imperial que no primeiro mapa, né, chegou. No finalzinho, levou pra prorrogação. Na prorrogação só deu sólid. Manda um salve para meu amigo Aikai. E pede para ele parar de tiltar no Premiere. Diz pra ele que é só um joguinho. O Aikai aí, ó. Um salve, Premiere. Não dá te jogar com os amigos, né? Mais de boa. Mais sossegado. Às vezes esse Premiere aí, ele é duro mesmo. Boa tarde, Gal. Boa tarde. 28 meses nesse final. Na ueizão. Rota 3. Furia de esbande. Na ueizão. Olha a roda. Decente. Olha a roda. 41 meses ouvindo o chat. 3. 12 a 11. Olha. Um abraço. É GG ou é OT, meus amigos. Olha. Gal, obrigado por acreditar no Limas e BT. A resenha em Katowice foi foda. Ah, é God, né? Na bad e a única coisa que me fazia rir eram os momentos de entretenimento deles. Olha aí. Tamo junto, viu? TMJ. Tamo junto. Cinco meses não mando aqui. F. GG ou é OT na ueizão? Já leva a primeira kill? Salve, Gal. Quando teremos a volta do G? 3. X. Eita, pega. Pega a smokezinha. Pegou? Essa daí é diferenciada, hein? Não sei ainda. 42 meses, Gal. Tronchota menor que 3. Tamo junto. LCM, chureba aqui no bombe A. Tem, né? O CSO no bombe B. Gal, te conheci no Flow. E comecei a jogar CS graças a você. Salve. Salve. Salve, Gal. Já sal dois patinhos na lagoa, mas tu por aqui há uma boa cota. O mano de Guarulhos lembra? O que fala vai Corinthians sempre. Ah, tô ligado. Tamo junto, viu? Um abraço de LW pela companhia do dia a dia TMJ menor que 3. No Felpero. O mano de Guarulhos aí, tamo junto. Ele viu. Ele viu. 15 segundos. Um salve para Barra Bonita Gal. Barra Bonita. Nossa, já pensou se ele tem HE ou se ele vara? Plantou. Plantou. Vi não. Tudo na mão dele. CS1. Lá vamos nós. Embrazada. A Imperial. Lá vamos nós para o terceiro e decisivo mapa. Nossa. Último mapa. Vambora. Tem mais. Tamo junto sempre. Tamo junto. Tamo junto. Um abração, viu? Tamo junto. Último mapa. Daqui não passa. Lá vamos nós. Imperial e Solid. Jogo equilibradíssimo, né? Não são dois. Não são três. Não são três. São dezenove meses nesse curral. Te amo, Gal Gal. Te amo. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Já foi aí. LCM consegue. Eita, eita, eita. Tá cutucado. Que isso? Operado. O decente vem correndo. Que loucura. E aí, um a zero para o Tim aí, Tim Solid. Gal Gal, já são dois anos e meio aqui nessa patetada que eu adoro muito. Você é a roda. Tamo junto. Tamo junto. E um o menor que três, menor que três FMP. Que seis. Olha. Gal Gal, será a zica do top 1 do donos da BAU? G3. É, então. É o que, é o que, né? É o que vão se falando aí, né? Gal, vamos abrir juntos um provedor de internet. G3X Telecom. Não é brincadeira, né? CSO e GBB. Nossa, LCM. Round aqui forçado da Imperial. CSO. Forte, hein? Forte, velho. Olha. LCM 2 a 0. Sou da opinião de que todo grande jogador deveria parar no auge. Assim como o Pelé parou depois de ir para os Estados Unidos, e você parou depois de segurar o mouse pela primeira vez. Quando será que o professor vai parar? É. Gal, quando vai acabar o Brasil, é um instrumento. Não quero mais viver de desgraça do CS brasileiro. Olha. Um instrumento. É um instrumento. Brincadeira, cara. Salve Gal. Dia 20 e o meu dever. Mande um salve. Feliz aniversário adiantado. Tamo junto, viu? Que Deus abençoe. Proteja. Guarde. GBB Toma, Marreco Que Major, velho Porque não tá, cara Não tem Não tem sido muito fácil, não, velho Chureba consegue ali, né Já são 3 kills Pro Team Solid LCM Salve, Galgal Salve a dar pro Limas Mas guardei pra te dar Oh, tamo junto, viu Muito obrigado, velho Mas assim, não esquece de dar pro Limas também, né Limas que está voltando, velho Ele, Liminha Ele, Liminha Ele, BT Estão voltando aí, né Estão voltando 3 a 0 LCM Consegue mais uma aqui O 4 barra 1 pro Homem de AW Solid 3 Imperial Agora no Armado Zero Um salve pra Megera Felicia de Eunapolis, Bahia Megera Felicia de Eunapolis na Bahia Um salve Beijo pro Gordo Beijo Chureba Cara Decente GBB já devolve 4x3 Decente, hein Decente Aqui duas kills pra ele Caiu o LCM Vini também ali, né Chegando o impacto Duas kills Tudo na mão de CSO A Nubis começa daquele jeitão, né Solid vencendo Pristo Opa Eita CSO Nossa Salve Gal Gal Meu Deus, ele tem kit Meu Deus Tá lá 4 a 0 Meu CSO 9 barra 0 O que ele aprontou O que ele aprontou, rapaziada Salve Gal Meu amigo Minha mãe acabou de ser demitida por não concordar com as hipocrisias da empresa F A rouba a Maria Helene Cavalcantei é excelente contadora Se poderem dar uma força ajudaria muito Se precisarem de qualquer serviço, ela é ótima Caramba, velho Você é um exemplo de ser humano, inspirar a saltar a minuto, você vai ouro, se derreter, dá um anel Caramba, velho Caramba, velho Que loucura, eu ainda estou impactado com CSO aí, hein Caramba Cara, parece que o MBR não está nem por aqui, velho Vini Vai conseguindo Boneco Mas são 3 3 kills Para o time da Imperial Um abraço decente E aí, agora sim 4x1 Finalmente, né CSO caiu É? A mula Tá aí, velho A mula No Amazon Prime Tá aí Vinte e três meses botando no Galga, manda salve pra Paracatu MG Salve Paracatu Minas Gerais Salve Gal Salve Jacaré 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 Salve Gal Salve 3 anos solteiro já Devo ter pressa para apelhar uma namorada 21 anos Oi Oi GBB Consegue aí na oizão Tudo na mão de LCM E aí, decente Finaliza 4x2 O time da Imperial aí também, né Vai achando Os seus pontinhos Muito obrigado É, então Não está fácil, velho Não está fácil Não está fácil Não tem mais bobo, rapaziada Tem aí, né Salve Gal Salve Manda um abraço Ai pro Shark Carrega sempre o Eto'o e o Simba No CS2 Um salve aí O Shark O Simba Aí são, né Boas Gal Para finalizar Boa Gal Abriu uma empresa de ti em Portugal Expansion Lançamos a nossa primeira aplicação Miracique Live Saiu para iOS e Android Nunca desistam dos seus sonhos Parabéns, viu? Estamos juntos Amém Caiu o boneco Caiu o CSO 20 30 Salve Gal Manda um salve Para a Mejera Gabi G Mejera Gabi A bomba está plantada É só o Shureba Se falou X Imperial Campeão do Major Eita Esse Imperial Campeão do Major Vai ganhando, né 28 meses por aqui Olha Estamos juntos Estamos juntos Vai ganhando corpo, né Vai ganhando corpo Terroristas ganham Salve Gal Fala pro Miguelito parar de migué Que o PC estragou E voltar pro CS F Miguelito F Miguelito PC estragou Eu, é Mas estragou Tá de migué Gal Liste amo Manda um abraço Para o Palmas O Palmas Quem é o Palmas? Salve Palmas aí Salve Gal Salve Quantas demos Precisamos assistir Para ser competitivo Não Pô Muito meme Fé Meme 41 meses Obrigado Tmj Tamo junto Salve Gal Me mudei E esse mês E por isso Estou sem dinheiro Para curtir o carnaval Um salve Só para a sessão Baixa renda da tribo Boa Sessão de baixa renda Da tribo Um salve Mas dá para curtir o carnaval Estou em casa Em casa Eu estou em casa Manda salve E o carnaval E o carnaval E o carnaval E o carnaval Naweizão E GBB Gal Me dá a tua Raul Quero terminar de pagar O meu apartamento Te amo Te amo Viu 4x4 Obrigado pelos subs de presente Tamo junto O eu Tamo junto Obrigado O eu MHZ Pelos três subs Phelps e GBB Decente 6 de HP O decente 6 de HP Para o decente Elmsgifted De eram súbito TML Cortado Boneco Decente Ainda com 6 de HP Cortado Boneco E aí 27 segundos O Vinão Chegou Para tentar Resolver o problema Elmsgifted De eram súbito TH Interline 17 Vinão Ai, ai, ai Plantou Saiu Boneco Megera Juliana De Andrelândia Minas Gerais Aí Um salve Tá aí Velho Boneco Salve Gauss Manda salve Para a Tatu 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 Olha Boa noite Gaules Boa noite É possível fazer uma comparação da evolução do CS nacional comparando com o que ocorreu no pré-olímpico? Ou tu viajando? Cara Eu não sei Eu não acompanhei tanto o pré-olímpico, velho Aí eu acho que é esse que é o problema Eu nem sei, velho Tá Eu não sei nem o que pegou, velho Só sei que a gente tá fora, né? Lá, né? No caso Vini E aqui também, né? Muitas vezes estamos fora Então dá, velho Se tá fora lá Manda um abraço Para a Foz do Iguaçu E um abraço Para a Megera Raiza E Megera Raiza Um salve No final das contas, é isso Cinco solid Três imperial Manda um beijo para a Megera Jaqueline A Jaqueline aí Um abraço para a Megera Jaqueline Alguma info de campeonatos no Brasil novamente? Abraços Cara Tá rolando de Rainbow Six Pode ser? Tá rolando aí, tio Começou hoje campeonato mundial de Rainbow Six, velho Então Opa LCM Na Weizão 3x3 Bombe A É do time da Imperial C4 plantado E vai guardar adultos, né? Estão ganhando Cinco a três Cinco de CT É um resultado bom O pessoal tem achado ponto de CT agora na Anubis, né? A nova moda é essa E vamos ver, né? MBR tomou de WO Não foi adiantado É, eu falei, velho É Dezessete meses, Galgua Mas ainda É MBR forfeit Demet Então é 1x09Z Tá certo aí, velho Eu achei estranho os caras de A Eu achei estranho Olha aí, estamos juntos Olha aí, estamos juntos Mejera Carolina Mejera Carolina Mejera Carolina Então Mebr 9Z Deu 9 9Z Tá Venceu Né? WO aí do Mebr Aí então a gente tem Headcans Imperial Fluxo e Sharks Case W7M Solid E Adal e Adal e Adal e Amigos Como já tá próximo aí das 20 horas Eu vou abrir a votação pro jogo que vocês querem ver Depois que acabar isso aqui Porque agora nós vamos ver isso aqui até o final também Eu também não sou otário Vim até aqui Gal, manda salve pra Mejera Jennifer Eu não sei, será que a Imperial pode tomar WO também? Não sei, né? Os caras é perigoso, velho Se der o WO no Mebr Eu não sei Eu vou Amanhã, velho Amanhã é o dia inteiro O dia inteiro, velho Eu sei que vocês mandam a capa Capa Vai Só acorda meio dia Mas estaremos aí, velho Tá meio claro mesmo É o feat, viu? É o feat que tá um pouco claro Eu acho que o gama O gama do CS dos caras, velho O gama do CS dos caras Velho Eu assisti o Donos da Bala Ontem, né? Eu achei uma coisa lúcida, tá ligado, velho? Eu achei uma coisa lúcida Foi falado muita e muita coisa, velho Mas eu acho que uma coisa Dentre várias coisas que foram faladas E muitas coisas, várias coisas, né? Tudo muito lúcido Uma coisa é o que mais, né? Eu acho que resume a obra, tá ligado, velho? Vocês pedem por mudanças, né? Só que se tirar qualquer um da Fúria hoje O que que vai acontecer? Ele vai pra outro time e vai ganhar da Fúria Tá ligado? Então, hoje a Fúria tem o melhor time do Brasil Não é, ah, pô, Gal, mas no ranking da comunidade diz que é imperial Tudo bem Ah, mas eu acho que é o MIBR Mas tudo bem também, tá ligado, velho? Você pode achar o que for Mas existe um fato, tá ligado? Existe um fato Existe a ciência Existe, né? O esoterismo Existe o achismo Existe o fato, velho E o fato é que E hoje Hoje Segundo, né? Todos os rankings globais Menos o ranking da comunidade Mas segundo, cara Hoje a Fúria É o melhor time do Brasil Né? É o time que tá aí representando há mais tempo Consegue ali Não todos os melhores resultados Às vezes um time aparece aqui e ali Vai um pouco melhor aqui e ali Mas é o que é, né? Então O que eu achei muito lúcido é É Se tirar Você quer que tire Pra tirar e dar merda, velho Porque todo mundo que tira Você fala assim Olha aí Olha aí Olha aí Agora não é o melhor momento do mundo, tá ligado? Mas você fala Olha aí o Vinão Caramba Foi só sair da Fúria Aí de repente você fala Olha lá O drop Olha lá o safe Melhor dupla do Brasil Olha lá Foi só sair da Fúria Aí, velho Se o Arte sair Ele monta um time e ganha da Fúria Aí você vai falar Olha lá Olha lá o Arte Foi só sair da Fúria Se o Guerri sair E montar um time Ele ganha da Fúria Tá ligado? Porque talvez lá ele vai poder fazer o que ele quer Você vai falar Olha aí Olha aí o Guerri Agora tá ensurando o Guerri É só sair da Fúria Praticamente O problema é a Fúria Tá ligado? Então hoje A única frase lúcida Que eu ouvi nesse chat Foi Gal Fúria É algo que você fica Quando você faz merda É melhor trocar o nome do time Correto? É, cara A única coisa lúcida Hoje aí, velho Se diz assim É a única coisa lúcida Porque se sair Não tem o que fazer, velho Você quer que saia Pra ele E ficar bem em outro lugar E não tem o que fazer C.S.O. Venho pedir perdão Eu sou culpado De tudo Depois que comecei a acompanhar O cenário O Brasil nunca mais foi Por favor É Aí, ele chegou Na oizão É difícil, velho Olha aí, ó Imperial Imperial Top 1 do ranking Da comunidade Vai jogando um campeonato No Brasil Contra a Team Solid Que a comunidade E os donos da bala Nem colocaram no ranking E quando vê O jogo é jogado, velho O jogo é jogado Você lembra? Estávamos cheirando cola Na fundo da sala Aqui, sala Nem a escola 6 a 5 Um minuto de round O Brasil não é ruim No CS Os mapas que são Se voltar cobre Dos T2 A gente ganha Outro major Aí Sobre Aí Aí tá falando Que importa Salve, salve Salve Trinta e quatro meses Aqui TMJ Tamo junto Boneco LCM 3x2 Na oizão, né Tá com a W Jacaré Olha aí Tá com pouca vida TMJ Gal Aí 6 a 6 Aqui, velho Acertou ainda Acertou Será? Eu falei 6 a 6 Eu quero ver se tu é bom E se é o Zico mesmo Aí Tá vendo? Ele é bom Mas é um Zico Aí É bom Eu quero mais Megera, Ana Luísa E pra Betânia Megera, Ana Luísa E Betânia As As Megeras Ana Luísa E Betânia Tenho certeza que ele vai falar Megeras É Cansei um pouco das mensagens Muito, muito, muita falação É 90% Quer assistir Imperial E Red Kennedy Então tá aí, velho Então Aparentemente Vamos ter que esperar aí Né Realmente Esse jogo acabar 6 a 6 Tudo igual Jogo aí, né Pegado Primeiro mapa Mirage 19 a 15 Pra Team Solid Segundo mapa 13 a 11 De virada Imperial O jogo tava 11 a 8 Pra Solid E a Imperial Virou Na Vertigo Um 11 a 8 E agora Último mapa 6 a 6 Tudo igual Cara No dia de hoje aí Que confronto equilibrado Véi GBB E se perder o pistol Aqui a zeda, né Porque pra fazer tudo isso de ponto Jogando de CT Você tem que começar, né Você tem que começar, né Pra fazer 6 pontos Pelo menos Garantir a prorrogação E pá Esse campeonato Pra quem tá chegando agora, né Não é o campeonato DSL Esse campeonato É um campeonato novo Aqui da nossa região Que chama RES Regional Series 1 Latam Dá 50 mil dólares De premiação Então, cara Um campeonato honesto Aí, né Boneco Os times tão jogando aí Chureba Consegue aí Todas as kills 3 vivos 7 solid 6 imperial Azedou pra imperial O MIBR tomou WO Porque está fazendo bootcamp Na Europa Pro RMR aí Pai chat, velho Então, segundo o pessoal do chat aí O MIBR, né Já tinha comunicado aí Já tinha avisado Já tinha aí, né O pessoal já estava sabendo As bocas miúdas Já estava sabendo Que o MIBR está na Europa Então, tomou WO, velho Não conseguiu chegar O compromisso Tomou WO Agora, 8 e 2 Vamos ver se é imperial, né De repente, é Parece que o imperial tomou WO Imperial e Red Canes, velho O tempo tá rodando, velho O tempo tá rodando Chureba Boneco Chureba Boneco Ô, boneco Bom jogador, hein, boneco 11 barra 7 Pessoal tá surgindo, velho Eu falo Ó, a imperial Gal Você pode falar que a imperial Tá mal hoje Não Não vou falar isso Cada imperial tá bem Só talvez não esteja melhor Do que a team solid Que é um time maço O que que eu quero dizer com isso Gal, hoje Se é imperial Pega a spirit Ganha Não sei Talvez Depende o mapa, né Agora O que que isso quer dizer Que se a solid Pegar a spirit Talvez eu não queria ser o donkey Tamo indo, velho 8 a 6 Cara, será que donkey Troca com boneco e chureba? Aparentemente Donkey não trocou com TGE O coach baludo brasileiro Quem lembra, lembra Pode procurar Tem 3 meses Que TGE Amassou o donkey Então vamos ver, velho É difícil Isso aqui é a C&S, velho Aí aparece um time bom Aqui um dos melhores times Da nossa região E aí, ó Ó lá É MAC 10 Entradinha europeia Jogando no meta Chureba 2x3 Bomb B De bomba plantada E ó Aí 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 É o situacional, né Toma Toma o situacional Na cara ali, ó Chureba 8 a 7 Né 8 a 7 Mas, né Não era O round Forte ainda Do Team Solid Este próximo round É o round Forte Imperial 7 Team Solid 8 Todo mundo ali, né Com bastante grana Menos o LCM Vai vir com bastante coisa Pode vir até com a W É 4 a K É uma galhar, velho Aí 4 a K Galhar Bomba pra caramba 8 a 7 Um salve pro Lucas O Tabarcellus O Tanks Lord Tamo junto O Vini Florenta Vertagnoli Nossa Um salve pro Space Nossa, Space Pra eu achar sua mensagem Eu tô lascado, velho O Never O Gabriel O Invoker O Bicho O Oscar O Oscar Tola O Dublilike O Malon O Babo Babo LLC O DF O Nômade O Junior O Leandro O Bad Beat Igor 8 a 7 GBB, né Acabou caindo No começo do round Uma killzinha já Pro time da Imperial Pro Felpera, né Imperial que vai ter que fazer Esse trabalho aí Olha Eu vou te dar Três segundos Ficou ali paradão no meio Adulto, né? Adulto Aí, ó, Team Solid, velho Pega Eu falo, velho Tem essa molecada aí que tá jogando Isso aqui é major pra molecada aí, não é? Aí Pô, Space, eu não te odeio não, viu, Space Tem a manutenção de terça-feira, o CS caiu? Pode ter caído, né? Quem tá no CS Tem a manutenção de terça-feira Muita calma aí, né? Round passado, o Phelps tinha conseguido a killzinha rápida O pessoal resolveu ali, né? No guardar as três armas ali CS, O, LC, M, boneco E aí agora vem num 5x5 Tem ali, né? O GBB pode fazer um entry de Tech-9 Shureba ficou ali pelas costas, lurqueando, ó Vem Molotov E vai entrando, ó Que isso? Entrou na Molotov mesmo? Felpera? O Phelps, um smoke, é kill dele na certa, né? Shureba vem abrindo Nossa, tá tudo muito claro, né? Vini levou o Shureba Imperial segurando bem a onda de CT Vini Linguiceira 3 kills pra ele, 2 pro Phelps Estamos aí Um salve pro Insani Tamo junto O Byte O Byte O A Junior O Laele Estamos juntos Ainda não tenho, né? Informações aí 8 e 9 A Imperial precisa aí, né? Não sei se os caras tão pressionando lá também pra eles terminarem o jogo O que a gente tem até o momento, né? Os jogos eles foram adiados um pouquinho pras 8 horas e 10 minutos Eu ia botar ali 8 e 10, 8 e 15 ali Então eu acredito que eles querem começar todos os jogos juntos, né? Imperial 9 Team Solid 8 1 e 37 Eu não entendi 100% ainda o formato do campeonato, né? Do próximo campeonato que a gente vai transmitir aí Que é a SL Challenger League Mas eu acredito que são duas partidas melhor de um, né? São Duas partidas melhor de um Ou é uma melhor de dois? Pelps Aí, segurou 10 a 8 São duas MD1 na sequência, não é isso? Duas melhor de um na sequência Aí Cara, o Space, ele está charupando aí, né? Space, você está charupando Você vai acessar, você vai É, entrar com um processo no tribunal das mulas Por eu não ter ouvido a sua mensagem E como ele mandou essa mensagem no chat Eu fiquei curioso para saber o que essa mula Tanto está querendo, velho E eu já vou trazer a mensagem dele para vocês, velho Que tanto ele quer que a gente saiba Que tanto ele quer que a gente saiba PINI, GBB Olha, o GBB, agora o Bombe A é do time aí, né? Team Solid 10 a 8 Eu não sei, a grana, né? Está com uma economia bem forte aí o time da Imperial Mas é aquilo, velho 2x É, 2 de HP Olha, olha, olha Olha, olha Ué, o cara ficou boneco O boneco ficou dentro da Smoke Boneco, calma, boneco Calma, boneco Nossa, eu senti uma parada aqui A da merda, velho Nossa, boneco Caramba Caramba Bom, vamos à mensagem Salve Gal, Space aqui, tudo bem? Fui Neymar Perdi a mulher da minha vida Mãe da minha filha Por causa de uma mensagem para outra mulher Estamos solteiros Mas eu e ela estávamos tentando voltar Ela viu minha mensagem com outra mulher E eu fui de F total Era essa a mensagem Ban? Já toma Já Já foi de ban então também Já foi de ban Boneco Decente 2x2 Nossa, veio com um minuto Veio correndo cedo demais Jacaré deixou um tirinho ali Olha, 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 olha Uia Uia Efeitos pirofáginicos aí E loucura, cara E aí com 14 de HP 40 segundos Lá vem aí 1x2 Imperial, velho Embrasada, né? Imperial Embrasada 11 a 8 Está querendo resolver aí logo Tem o jogo da Red Camps Já está atrasada aí Para o jogo da Red Camps Ai GBB Nossa, o cara picou na molotov do GBB Às vezes era melhor não ter Decente Pegou o GBB com a mão Na massa, né? Aí então GG OOT Quem tinha falado aí, né? Que o time da Imperial Ia dar o comeback Ia ganhar de 2x1 Está aí, velho Olha Aí Cara, aparentemente Vamos lá Fluxo versus Sharks Aparentemente Pode ter sido remarcado Devido às condições climáticas C.S.O. GG ou OT Phelps Phelps E jacaré Tudo na mão de GBB Aqui eu acho que foi Aqui eu acho que foi Shureba E GBB GBB e Shureba E jacaré E acabou Henrique e Decente Finalizam 13x8 Caramba O NT Em Solid Team Solid aí Podia ter fechado até num 2x0, né? Fez aí Dois primeiros mapas bons Fez um primeiro aí, né? Tempo do último mapa Bão Só que aí depois Deu ruim, velho Deu ruim, velho